Estamos lá. Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Obrigado por assistir aí a nossa entrevista, a nossa segunda live do canal. A primeira foi com o Nilton. E essa segunda aqui a gente tem o grande prazer de receber o meu amigo que dispensa apresentações, o Rodrigo César de Araújo Cunha. Como ele dispensa apresentações, eu não vou apresentá-lo formalmente. Eu vou dizer pra ele que... Eu vou dizer pra vocês que ele é o pai da Naná, o marido da Silvana e simplesmente um dos principais responsáveis, na minha opinião, o principal responsável pela existência aqui do mercado de áreas contaminadas. E hoje a gente vai tentar, em pouco tempo, relativamente pouco tempo, falar sobre o passado do mercado, sobre as origens desses... dos estudos das áreas contaminadas, sobre a visão que ele tem do que está acontecendo agora e quais são as perspectivas para o futuro. Outra coisa interessante que ele... Como é uma live muito importante, ele me fez até botar uma camisa. Então, eu estou até chique. Eu espero que vocês gostem da nossa conversa. Vou colocar o meu amigo Rodrigo Cunha aqui no ar. Vamos lá. Bom dia, Rodrigão. Bom dia, Marcão. Bem, e você? Legal. Bom dia a todos. Que nos honram com a sua presença aqui nesse sábado. Sábado sem aula no Senac. Então, o Marcão não consegue ficar parado sábado, então tem que arrumar alguma coisa para fazer enquanto não tiver aula. E ele já começou com um grande exagero, né? É bom a gente ter amigo, né? Amigo sempre enche a bola da gente. Mas, vocês imaginem, ele não falou qual é a minha formação, a minha graduação em engenharia agronômica, né? Então, vou usar um exemplo agronômico. Você imagine se o agricultor semeia e não tem chuva, não tem sol, não germina e não frutifica, né? Então, o nosso mercado, todo mundo tem seu papel nele, né? Todos têm que desempenhar o seu papel. Eu acho que eu desempenhei o meu, venho desempenhando o meu, né? E espero ter dado uma contribuição para o nosso mercado. Mas foi uma pequena parcela desse grande mercado que hoje é o nosso mercado de águas contaminadas, né? Mas aí, Marcão, o que nós vamos conversar hoje? Tem bastante coisa, né? O pessoal está saudando a gente aqui. Juliana, Rafael, Heraldo, Felipe Nareta, o meu pai. Meu pai está vendo a gente. Opa, o seu Manuel está aí? Está aí. Que honra. Alain, Willem, Valtão, tem bastante gente aí comentando aqui. Edson, saudando você, dando bom dia e tal. Rodrigão, a gente pode começar por uma história muito interessante que eu acho que é um começo interessante. Quando tinha um camarada lá estudando na agronomia na Exalc, e daí ele pegou e resolveram fazer uma excursão para algum lugar e você descobriu que existia um órgão interessante que você pudesse depois desempenhar o seu papel ali. Como é que foi essa história aí? Cara, a minha vida sempre foi cheia de acasos muito interessantes. Eu não vou contar tudo hoje, não, para deixar mais coisas para frente. Mas quando eu entrei no Exalc, no primeiro ano, eu era aficionado por pesquisas. E tudo me interessava muito. Então, eu comecei a passar por diversos departamentos para conhecer, me interar do que eles faziam. Passei pela genética, pela química. Então, tudo me interessava muito. Até que eu caí no departamento de solos e aquilo me contaminou. Adorei aquilo. Te contaminou, louco. A contaminação foi posterior. Naquela época era solo limpo. Mas o departamento de solos realmente foi uma paixão, assim, à primeira vista. Então, na época, a Exalc, ela permitia a gente direcionar as disciplinas. Elas chamadas disciplinas optativas. E aí, eu peguei todos os departamentos de solos. E não foi suficiente para formar o meu currículo. Então, eu direcionei também para hidráulica, irrigação, drenagem. Então, o meu mundo na Exalc foi água e solo. Foi legal. Então, eu sou um agrônomo muito fajuto. Meus colegas lá, com cipicultura, com cafeicultura, eu não manjava nada daquilo. Até que, no último ano, voltou um professor que estava fazendo o PHD dele nos Estados Unidos, chamado Adilson Pascoal. E, naquela época, não se falava em ecologia no Brasil, né? Muito pouco. E o Adilson, quando ele foi fazer o PHD dele nos Estados Unidos, ele voltou, só para vocês terem uma ideia, o Adilson, ele trabalhava com controle de pragas. Ele era do departamento de entomologia. E, quando ele voltou dos Estados Unidos, ele voltou com essa influência do movimento de ecologia americana. e montou uma disciplina, ecologia e conservação dos recursos naturais. E aquilo me interessou. A gente tinha um grupo de alunos na Exalc que trabalhava com a agricultura orgânica. Sim. Isso faz tempo. Isso foi... Eu entrei na Exalc em 75. Isso foi em 77 que a gente começou a trabalhar com a agricultura orgânica. Agricultura orgânica, olha. E a Exalc até apoiou bastante. Cedeu o terreno para a gente produzir. Então, foi uma experiência muito interessante. Então, mas aí, quando o Adilson montou essa disciplina, já no meu último ano de Exalc, no último semestre de Exalc, teve uma visita na CETESB. E aí, aquilo foi muito legal. Conhecer estrutura da CETESB. E a CETESB, naquela época, fazia duas coisas, né? Poluição do ar e poluição das águas. Então, conhecer controle da poluição do ar, laboratórios que a CETESB tinha, que eram maravilhosos. Exalc tinha laboratórios, mas eram laboratórios de pesquisa, né? Os da CETESB, não. Os laboratórios comerciais, assim, muito bem estruturados, né? Então, aquilo foi um encantamento. Para quem gosta de química, foi muito legal. Até que a gente chegou num local onde o pessoal trabalhava com resíduos sólidos. E eu encontrei um amigo de infância nesse laboratório, nesse departamento, que é o Lourival Salviati. E aí, encontrei o Lourival. Puxa, Lourival, que coincidência. A gente morava na mesma rua em Guarantá. E a gente era muito amigo. O cara era criativo, muito criativo. Acho que fez engenharia civil depois. E aí, conversando com o Lourival, eu falei, Lourival, e onde se trabalha com solos aqui? Porque só via água, resíduo agora, ar. Ele falou, mas que solo, cara? Que ninguém mexe com solo. Mas como não? Isso aqui não é uma empresa que faz controle da poluição ambiental? Não mexe com água e ar? E solo, onde é que está? Não, não tem isso. Aí eu voltei para Piracicaba, aquele dia no ônibus, fui pensando para Piracicaba. Puxa vida. Eu vou trabalhar na CETESB, vou trabalhar com solos. E aí, me formei alguns meses depois, e fui batendo a porta da CETESB. Escuta, eu quero trabalhar aqui. Como é que eu faço? Na época, eu não tinha concurso. Era contratação. E aí, os caras falaram, deixa aí seu currículo. Aí, deixei meu currículo e fui embora. E ninguém me chamava. Aí, eu falei, pô, tem que trabalhar, tem que arrumar emprego. E consegui um emprego no Ministério da Agricultura para trabalhar com o quê? Controle da erosão do solo. Então, me lembro, o escritório do Ministério da Agricultura era na Avenida São João, já perto da Iangabaú, um lugar muito legal para trabalhar. Muito legal mesmo. Resultado, fui para lá, comecei a trabalhar e tal. E em outubro, a CETESB me chamou. E eu me lembro que naquela época a burocracia era muito grande. Então, eu tinha entregue a minha carteira de trabalho no Ministério da Agricultura e ela foi para Brasília, tudo mais, e não voltou. Quando a CETESB me chamou, eu falei, o quê? Eu vou esperar essa carteira de trabalho voltar de jeito nenhum. Tirei outra. Nossa! Abandonei o emprego, nunca mais voltei lá e fui trabalhar na CETESB. Bom, aí fiz lá, passei por todo o procedimento, entrevista, exame médico, aquela coisa toda, até que comecei a trabalhar. Aí o diretor me chamou. Quem que era o diretor? Carlos Celso do Amaral e Silva. De onde é o Carlos Celso? De Guaratinguetá. E aí conversando com o Carlos, são as coincidências, vai ouvir. Vamos ouvir. Aí o Carlos Celso começou a perguntar quem é o era, não sei o quê, pá, 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 pá. Ele estudou com o irmão da minha mãe, foi colega do Paulo, meu tio. E aí, daí para frente, ele me apresentava para as pessoas assim, ah, esse menino. Eu carreguei esse menino no corpo. Pô, meu, é assim já é demais, né? Era assim que o Carlos me apresentava para as pessoas. E tem, inclusive, reuniões com pessoas de fora, né? Depois eu vou falar de um outro presidente da CETESB, como que ele me apresentava. É diferente. Mas aí o Carlos tentou me encaixar na estrutura. ele era diretor da diretoria de pesquisa e desenvolvimento. A CETESB tinha uma diretoria de pesquisa naquela época. E infelizmente isso acabou. Mas aí ele tentando me encaixar e falou, olha, eu estou montando aqui uma estrutura, um departamento novo, eu queria que você trabalhasse lá com o pessoal. Ah, legal. Então tinha uma sala anexa à sala dele onde ficava o cara que seria o gerente maior, que na época era o superintendente, que era Luiz Roberto Tomasi. Aí tinha um outro gerente de segundo nível, que era o Jaime Agostinho. Aí tinha um gerente, que era o terceiro nível, que era o Luiz Alasio. E eu era o engenheiro. Ou seja, era o cara que ia carregar o piano. Bom, aí eles me falaram o que estava sendo estruturado. Era uma área para trabalhar com poluição do litoral do estado. E o que motivou a criação dessa área eram os constantes vazamentos de petróleo que ocorriam no litoral norte do estado. E essa CETESB tinha acabado de entrar num comitê que o estado criou, que era o Comitê de Defesa do Litoral, chamava CODEL. Muito bem. Aí eu acabei entrando nesse departamento, que era o de controle da poluição do mar, para atender, basicamente, os vazamentos de petróleo. E tinha acabado de ocorrer um vazamento de petróleo. Alguns da minha época vão lembrar disso, que era o Brasília Marina. e deixou um passivo. E a gente, então, começou a se estruturar para poder dar o suporte para o futuro dos vazamentos. Então, na época, foram compradas barreiras flutuantes para poder conter o avanço de petróleo. A gente começou a dar treinamento para a Petrobras. mas, a princípio, a minha função lá dentro era uma função de desenvolver estudos relacionados ao meio físico. Então, a gente estava desenvolvendo um relatório sobre caracterização do litoral, todo o litoral do estado de São Paulo. E a mim coube fazer todo o levantamento de recursos minerais, etc., etc. Muito bem. Então, paralelamente, eu fazia isso. Porque, na verdade, o Luiz Alasso foi incumbido de montar o que é hoje a área de atendimento de emergências. E ele não tinha ninguém, não tinha equipe. Então, eu me associei ao Luiz para ajudá-lo a criar a equipe de atendimento de emergências. E foi uma loucura, cara, porque eu não manjava nada daquilo. O Luiz, sim, o Luiz tinha experiência. E a gente começou a atender acidentes no porto de Santos. Eu me lembro que um dia tinha risco de incendiar um navio, porque havia incompatibilidade entre a carga que ele estava transportando e os pellets de madeira. Então, a gente teve que descer dentro do porão de um navio. Não sei se alguém já passou por essa triste experiência. Aquilo é alto, é muito alto. E você tem que descer para a escadinha de marinheiro. Olha que eu olhei aquele negócio, vou ter que ir lá embaixo. Caramba, vamos lá, né? Então, o meu início de carreira foi esse. Mas aí, o que me chamou a atenção foi o que era feito com o óleo derramado misturado com areia, que era removido. Na época, a gente não tinha nenhuma sensibilidade para remover esse óleo. então, vinham aqueles tratores com a lâmina frontal e raspava tudo. Isso não teferia em maré, tinha um grande problema. E gerava muito resíduo, né? Eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus, o que vai ser feito com isso? E aí, eu comecei a levantar bibliografia internacional para ver o que faziam com isso. E descobri alguns trabalhos na França. Na época, era muito difícil fazer pesquisa. Muito difícil. hoje é um clique, um clique, você acha um monte. Na época, era muito difícil, muito mesmo. E isso, eu estou falando de 1980, eu entrei nessa tese em 1979. E consegui esses trabalhos, e lembrando, eu estava numa área de pesquisa. A gente começou a fazer pesquisa com degradação desse material, degradação de petróleo em areia. Então, montamos alguns ensaios, a gente tinha muita dificuldade, porque a nossa estrutura era zero, praticamente. Zero mesmo, não tinha nada. Porque toda a estrutura dos laboratórios da pesquisa era voltada para quê? Tratamento de fluentes. Sim. Ninguém falava em poluição de solo, de nenhum jeito nenhum. Então, se hoje vem um cara da remediação e fala assim, mas para que fazer o teste de bancada, teste de coluna, teste de bancada mesmo para remediação, isso aí não existe. Como é que é? Você fazia isso lá? Naquela época, realmente não existia. A gente tinha que improvisar muito e pedir ajuda para os caras da área de fluentes. E eles acabavam, disponibilizando espaço para a gente trabalhar lá. Dentro, desde que não atrapalhasse a pesquisa deles. Então, eram aqueles horários que dava. Você imagine, uma centrífuga, né? Os ensaios de distorção que a gente fazia com o petróleo, por exemplo. A gente precisava centrifugar para poder analisar o sobrenadante depois. E a centrífuga era uma só de alta rotação. Enquanto eles usavam, a gente não podia usar. Então, a gente tinha que aguardar programar a nossa pesquisa para o momento que eles não fossem usar a centrífuga. Então, essas coisas dificultavam muito, né, Martão? Hoje, as coisas acontecem com uma velocidade muito grande. Aquela época, não. Era tudo muito devagar. Então, mas aí, essa pesquisa com o petróleo me atraiu bastante. Isso foi bem legal. e a gente descobriu que a CETESB tinha, na época, um fundo que se chamava PROCOP, que era um programa de controle da poluição, que eram recursos do Banco Mundial e do governo do Estado para financiar a indústria, a comprar equipamentos de controle de poluição. E esse programa financiava também bolsas de estudo e compra de equipamentos para a CETESB. E a gente começou a mandar projetos para lá, para tentar adquirir equipamentos, formar, qualificar pessoal, né, e isso acabou possibilitando a gente adquirir bastante equipamentos, inclusive não equipamentos para o nosso grupo apenas, mas para o laboratório da CETESB também. Na época, análise de orgânicos era muito difícil de fazer. Então, dentro desses projetos, a gente previu compra de equipamentos, os primeiros equipamentos de análise de TPH no Brasil certamente começaram lá nesse período. Então, foi um período bem interessante, foi bem legal. Mas, então, eu fiquei nessa área de controle da poluição do mar por um ano, foi um ano, exatamente. Depois, a gente teve a sorte, aquela outra pessoa, o Jaime Agostinho, me chamou e falou, olha, vamos montar uma área de solos aqui. E aí, em 81, a gente criou uma divisão de pesquisas de solos e águas subterrâneas. Caramba! É, já em 81, ou seja, eu tinha menos de dois anos de CETESB e a gente conseguiu. E aí, a coisa deslanchou, a gente definiu dois temas alvo, que era vinhaça, certo, porque a gente estava no auge do proálcool, o proálcool começou em 75, e na época existiam muitas áreas de sacrifício, né, sacrifício. A razão da geração de vinhaça é de um para dez, pelo menos era na época, ou seja, para cada litro de álcool que era gerado, se gerava dez litros de vinhaça, então era muito efluente, e muitas usinas não tinham área para fazer irrigação, então eles infiltravam no solo, então isso podia gerar um impacto bastante negativo nas águas subterrâneas. Então a gente colocou isso como um foco, o outro foco foi a quantidade de vinhaça a ser aplicada, para que não comprometesse os aquíferos. E a indústria de petróleo, né, na época todas as capinarias de petróleo do Brasil faziam o tratamento de resíduos no solo, o famoso land farming. E a gente tinha consciência de que o solo é um meio depurador, né, de contaminantes. Então a nossa ideia era otimizar esse sistema também. Então essa foi uma outra linha de pesquisa que a gente conseguiu definir dentro dessa tese nesse período. E uma coisa legal que aconteceu nessa época, em 1983, o professor Aldo Rebouças, lá no Instituto de Alciências, junto com outros professores lá do CEPAS, da GEL, criaram CEPAS, o Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas. E nós fizemos uma parceria com eles. Então, o professor Aldo sempre foi um cara muito gentil, uma pessoa assim que marcou a vida de muita gente profissionalmente, inclusive a minha, ele foi meu orientador no doutorado do Aldo. Mas a gente fez uma parceria CETESB e CEPAS. Estudos de Alciências, mas o caminho foi o CEPAS. E aí, o nosso compromisso era o seguinte, o Aldo tinha recursos, como era a universidade, ele conseguia importar equipamentos isentos de impostos de importação. Então, o custo caía bastante. e ele estava estruturando os CEPAS, comprando equipamentos e tal. E da nossa parte, o que a gente queria? Gerar dados. É o que nos interessava. Então, a gente fez um acordo com o Aldo. Aldo, vamos fazer o seguinte, você indica para a gente alunos de pós, que sejam pessoal legal mesmo, e a gente define os temas com esses alunos e se eles toparem, a gente dá todo o apoio para eles desenvolverem. O que era o nosso apoio? Transporte, infraestrutura, análises químicas e participação no processo de desenvolvimento. E aí surgiram muitos projetos legais e vários alunos que acabaram fazendo os seus mestrados, doutorados junto com a gente lá, nessa área de vinhaça e petróleo. Vamos com as outras coincidências também, falando na vinhaça e no petróleo. Aqui bastante gente falando bom dia. Josi, o nosso amigo Paulo Lima. O Paulão está aí. O Paulão está aí. Rogério, o João Paulo, nosso aluno, Calvin, Letícia, meu sogro, Mário. Seu Mário está aí vendo a gente. A família prestigiando. Se eles não assistirem, o canal vai ser dele. Diego, o Marlon, o Jun, nosso colega do Senac. O Jun, olha só, o Jun Shinohara, não é isso? É, ele mesmo. O Jun, amigão. A Mauri, Renato, Rodrigo, nosso aluno também, o Maurão, o Maurão tem que estar. Qual o Rodrigo? O Santinho ou... Rodrigo Alves. Rodrigo Alves. Ah, o Rodrigo. Rodrigo Alain também, já tinha mandado bom dia aqui. Então, estamos aí. Que bom. Agora, mais outras saudações aqui, o Willen, o Maurício. Muito bom. Maurício Prado, minha amiga. Maurício Prado Alves, olha só. Isso. Minha amiga Regina, Maurão, estamos aí. Pô, você veio me dar o Maurão pra fazer uma... É, tocar um pouco. É legal, hein? Bom dia, Maurão. Tá bom, cara? Ó, a Lilian também, tá aqui, na verdade, o Vini escrevendo com o login da Lilian aqui, tá dizendo que tá aí também. Beleza, Vinal? Então, estamos de olho. Eu não vejo você, hein, Vini? A Jamile também, falando com você. Jamile de Reine? Nossa! Pô, esse foi um pouco legal também. Nossa! Olha que legal! Puxa, Jamile, você foi tão... Uma pessoa tão querida. A Jamile, ela foi nossa estagiária nessa tese. Caramba! Legal! E nisso que eu tava falando agora, né, de parceria com o CEPAS, a Jamile foi uma dessas gratas surpresas, né? Sempre quando a gente demandava estagiários e tal, a gente recorria aos CEPAS, ao Aldo especificamente. E aí o Aldo encaminhava pra gente os alunos que tinham interesse em fazer estágio com a gente. A Jamile foi uma delas. A Jamile trabalhou com a gente num período em que a gente tava desenvolvendo métodos geofísicos. A Jamile é, trabalha com geofísica todo esse tempo. Agora ela mora no norte, né? Tá longe bastante tempo. Outros estagiários que o Aldo acabou encaminhando pra gente, alguns acabaram ficando lá, né? Teve um período que a gente precisava de geólogos. Eu falei, Aldo, manda pra gente uns dois estagiários de geologia. Aí ele mandou dois caras, né? Um dia chegaram lá na CETESI pra entrevistá-los. Era uma dupla, assim, de amigos, né? Um deles já teve quase 1,90m de altura, o outro mais ou menos 1,65m. Esse com 1,65m, o dia que ele chegou pra mim, assim, ele parecia o Zé Carioca, porque ele tava com um guarda-chuva aqui no braço, assim. Resultado, eles fizeram o estádio, isso foi em 1985, se não me falha a memória, e acabaram sendo contratados. Na época não havia concurso, e eu encaminhei a contratação dos dois. E eles ficaram lá com a gente, os dois muito bons geólogos e tal. Um tá lá até hoje, que é o Elton. E o outro, infelizmente, foi embora, que é o Daniel Gomes. O Daniel foi um cara muito legal, a gente trabalhou junto um período, mas pra ele foi muito bom. O Daniel seguiu uma carreira fora da CETESI muito bonita. Hoje ele mora nos Estados Unidos, é sócio de uma empresa, trabalha com modelagem. Mas o Daniel, uma pena, ele não tá aqui. Mas o primeiro trabalho de modelagem que ele fez na vida foi uma demanda que a gente passou pra eles. A gente não tinha computadores, PCs na época, só mainframe. E o mainframe da CETESB não permitia esse tipo de bagunça, né? Vou fazer uma modelagem matemática. Então, a gente usou o centro de informática da USP, nem lembro o nome dele. Mas era interessante, porque eram fitas de rolo, né? Então, a gente teve que comprar uma fita pra poder usá-la. Imagine, um mainframe demorava um dia pra poder fazer uma simulação de fluxo, né? Nossa! Mas isso deve ter sido lá em 85, ele era estagiário ainda, nossa. Até história. Bom, você falou da vinhaça e tal, e conta pro pessoal que essa também é muito boa, que você fez dois mestrados, Rodrigo. Você tava na CETESB nesse momento? Ai, meu Deus, não me brinca. Foi uma loucura. Então, é assim, como eu falei agora há pouco, a gente tinha dois interesses da vinhaça, áreas de sacrifício, e festa de irrigação. O Seijo Hassuda, que na época eu trabalhava no Instituto Geológico, marido da Mara Iritani, dois amigos, o Seijo não vejo há muitos anos. O Seijo acabou desenvolvendo o mestrado dele com a área de sacrifício. Mas a festa de irrigação, eu acabei me envolvendo nessa área. Então, eu fui fazer o mestrado na ESAL, que na área de solos, e na época era assim, a CETESB não liberava a gente pra fazer o mestrado. Então, eu ia pra Piracicaba, saía, por exemplo, domingo à noite, dormia na casa de uns amigos lá em Piracicaba, assistia aula segunda de manhã, voltava segunda tarde pra trabalhar. Aí, na terça-feira, à noite, eu ia pra Piracicaba de novo, dormia lá, assistia aula quarta de manhã, voltava correndo pra trabalhar quarta tarde, aí trabalhava quinta, aí na quinta-noite ia de novo assistir aula... É, foi uma loucura isso. Então, mas um desses amigos que me abrigavam lá durante a minha estadia em Piracicaba pra fazer o mestrado, é o Antônio Carlos Saraiva da Costa, o Caca. O Caca, ele fez estágio quando ele estudou na Exalc, ele foi meu bicho na Exalc, a gente morou junto na casa dos estudantes. E o Caca fez estágio no Senna, e no Senna tinha um cara muito bom em fluxo, em zona não saturada. A gente, ao longo da vida, isso deve ter acontecido, Heraldo, o Thaís, não posso nem falar nada, mas você deve ter tido influências positivas durante a sua formação acadêmica. O Heraldo deve ter sido um dele, com certeza. Nossa! Então, e eu tive também. E um desses caras foi esse cara que eu vou falar agora, que é o Paulo Lionel de Baird. Paulão foi um cara decisivo na minha formação, foi um dos. Então, quando eu entrei no mestrado, a minha ideia era trabalhar com geoquímica, a parte de interação dos constituintes da linhaça com o solo. E aí, esse meu amigo, o Caca, ele trabalhava com física de solos. O Senna tinha uma estrutura, um laboratório de física de solos que eu nunca tinha visto algo daquele jeito. Era fantástico o laboratório deles. Quando eu vi aquilo, eu me encantei. Eu falei, caramba, que estrutura, quanta coisa. E outra, não é só a interação fisico-química do contaminante, é movimento, é a água interagindo com tudo isso. E aquilo me encantou. Aí eu falei, vou trabalhar com isso na minha tese. Aí eu conversei com o meu orientador, que era o professor Toshiaki Kinjo. E o Kinjo, que é uma pessoa que teve uma experiência, se a minha foi quase, que é o que a gente está falando agora, a dele foi de fato. Ele é, pelo nome, japonês. Quando o professor Kinjo veio para o Brasil, ele não era professor, ele veio como um migrante, um grupo de japoneses, para trabalhar numa cooperativa de produção de café no estado de São Paulo. E ele não falava português. E essa cooperativa faliu. Até que um dia, um professor da Exalc, alguém falou para ele, tem um japonês lá, na fazenda, não sei das quantas, e o cara manja de laboratório, leva ele para a Exalc. Porque ele foi lá, o cara não falava português, nem inglês, ele não falava japonês. Levou o cara para trabalhar na Exalc. Só sabia que ele era agrônomo. Bom, e o cara foi lá trabalhar e tal. E aí ele começou a incentivar o cara a fazer o mestrado, ele fez o mestrado. Até que ele era um cara, assim, de uma humildade, sabe? Uma simplicidade. É uma pessoa maravilhosa, o professor Kinjo. E até que um dia descobriram, ele já tinha mestrado no Japão. O cara fez o outro, sabe? Não tinha importância. Mas a área do Kinjo era a química de solos, né? E foi por isso que eu fui procurado para ser meu orientador. Quando eu levei para ele essa ideia, ele falou, não, eu não manjo nada disso, Rodrigo, vai conversa com o Paulo Libardi, né? Aí tudo bem. desenvolvi todo o trabalho com o Paulo Libardi e com o Kinjo, né? Então, aí a gente completou. Então, o estudo foi todo ele voltado para a dinâmica de circulação dos constituintes da vinhaça na zona não saturada. Então, a gente começou a trabalhar com lisímetros de sucção, com tensiômetros, com amostradores de drenagem livre. Fui para os Estados Unidos, conheci o Van Genuten em 1987, uma coisa assim. O Hinn tinha desenvolvido uma formulação matemática para determinar a condutividade hidráulica não saturada, que é diferente da nossa condutividade hidráulica em meio saturada. É um número, né? É um número. A zona não saturada é uma função. Então, a condutividade hidráulica ela varia em função da umidade. Então, isso não é muito fácil. Modelar transporte em zona não saturada não é algo muito simples, não. Então, eu vou contar uma outra história sobre isso. Mas, em suma, acabei desenvolvendo trabalho nessa área. E o trabalho ficou muito legal. O Caca, o Antônio Carlos, me ajudou pra caramba nisso. Essas noites que eu passava em Trascada era muito legal. Porque, ao final do mestrado, o Caca chegou pra mim e falou, olha, Rodrigo, eu entrei no mestrado trabalhando com física de solos. De tanto conversar com você, eu vou pra geoquímica agora. Depois, né, Caca, eu entrei aqui com a geoquímica e tô saindo maravilhado com a física de solos. Eu vou pro meu doutorado, eu vou pra essa área. Aí, foi um período muito legal. Uma turma muito boa naquela república que eu ficava. Muito bem, terminei a minha dissertação e fui levar pro Quimjo dar uma olhada. O Quimjo olhou, depois de um tempo, ele me chamou lá, falou, olha, Rodrigo, tá muito bom o seu trabalho, mas você não quer fazer o seguinte? Conversa com o Otavinho Camargo, lá no Instituto Agronômico, pra ele, pra ver se ele quer participar da sua banca e tal. Aí, eu tava com o tempo, fui lá conversar com o Otavinho, entrei lá no laboratório onde o Otavinho trabalhava, a hora que eu entrei, olhei pra ele, assim, me veio um susto, eu não conhecia ele. O cara era a cara do Delfim Neto, impressionante. Só que é o oposto do Delfim, porque é um dos caras mais íntegros, não sei o que o Delfim não seja, porque eu não conheço o Delfim, mas ele era de uma integridade, uma coisa, assim, fantástica. O Otavio também foi uma grata surpresa, assim, pelo conhecido e ter trabalhado com ele, como vocês vão ver agora. Bom, aí, deixei lá o trabalho, pro Otavio dar uma olhada, voltei um tempo depois, ele falou, ele chama todo mundo de caboclo, falou, caboclo, tá bom o seu trabalho. E aí, Otavio, você participa da banca? Participo. Mas olha, dá uma olhadinha nisso aqui, jogou um papel, assim, na minha mão. Comecei a olhar aqui, eu falei, Otavio, isso aqui é um projeto de pesquisa, o que você quer dizer com isso? Você não quer fazer isso aí, não? Otavio, minha dissertação está pronta. Eu disse, não, mas dá uma olhada nisso aí, leva, leva pra casa, você dá uma lida, depois você me conta. Aí eu levei, fui no caminho pensando, meu Deus do céu, faltam oito meses pra terminar meu prazo, o que que eu faço aqui? Resultado. Eu pensei, que trabalho legal, primeiro. Segundo, eu vou perder essa experiência, eu já aprendi pra caramba com o Paulão, com o Paulo de Barge, né? E agora eu vou perder essa experiência de aprender com o Otavio? Ah, não vou perder, eu vou fazer isso aqui. Aí eu concordei, falei, tá bom, Otavio, eu topo, eu mudo de tema e faço. Aí, conversei com o Quinjo, um Quinjo super gentil, né? Falei, não, tudo bem, mesmo porque eu mudei pra área dele, eu fui trabalhar com metais, tesados e soldos, né? em soldos, diferentes soldos do estado de São Paulo, ou seja, eu voltei pra geoquímica, né? Aí, comecei a desenvolver o trabalho com o Otavio, era retenção e movimento de metais pesados em soldos, era esse o tema. E aí a gente acabou enfatizando o zinco, porque era muita coisa trabalhar com todos os metais. Então, a CETESI tinha uma infraestrutura, laboratório, eu fazia toda a pesquisa lá, no sábado, ficava à noite, quando a gente definiu o tempo de equilíbrio de retenção nas diferentes amostras de solo, a gente teve que ficar 24 horas fazendo ensaio. Então, eu dormi na CETESI, foi a primeira experiência de dormir na CETESI. Nossa! E, em suma, aí a parte de movimento, a gente fez no IAC, no Sulto Agronômico de Campinas, em colunas, ensaios em colunas. Bom, e o tempo foi passando, 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 e os oito meses não ia dar. A minha sorte é que teve nesse íntegro uma viagem para a EPA, eu tinha que ficar, acho que, três meses lá nos Estados Unidos, e aí eu pedi o trancamento da contagem de prazo para eu poder não ser prejudicado e não ter tempo de entregar a minha dissertação. E terminei a dissertação durante a viagem. Lá na EPA. Quando eu voltei, imagina, quando eu voltei entreguei sem computador, na época não tinha computador. Na máquina de escrever? 1980. Não, já tinha, lá já tinha, aqui não. Aqui nós tínhamos um computador na área, então não era computador pessoal, era computador da área, mas lá tinha, lá tinha sim, mas só que não estava disponível, só tinha na EPA. Mas aí, quando eu voltei, entreguei, e aí eu acabei defendendo a minha dissertação com retenção e movimentos de zinco em solos. E os outros trabalhos com vinhasse, a gente acabou publicando. Então, na época, a gente publicou, acho que, três artigos na Water Science and Technology, foi um período muito intenso de experiências, viu, Marcos? Imagino mesmo, o cara com dois mestrados, meu Deus do céu. Mas você sabe, essa ida para a EPA teve um outro negócio que me chamou a atenção. Um dia, eu fui lá para ver modelagem em zona não saturada, e eu estava num laboratório da EPA em Ada, Oklahoma, chamava SR Care, nome do laboratório. E o cara que me recebeu lá foi o John Wilson, e o Joe, ele era um cara muito gente fina. Ele morava numa casa, sabe aquelas casas que são construídas em cima de um caminhão? Sei, sei, sei. Ele morava numa casa dessa, uma casa transportável, era uma figuraça, o Joe. Ele veio para o Brasil visitar a gente uma época como consultor pela EPA. Essa tese tinha, tem até hoje um convênio com a EPA. Isso funciona há muitos anos, muito legal isso. E ele veio para o Brasil e não tinha onde levar o cara, ele veio num show de blues no parque de Brancuera. Imagine, ele ficou meia hora, ele falou, vamos embora, não aguento mais isso aqui. Eu não gosto desse negócio. Eu não vejo isso o tempo todo lá. Mas aí, eu estava lá com o Joe um dia e a gente vendo um modelo de fluxo em zona não saturada. E aí, ele perguntou para mim, você quer fazer alguma simulação com dados do Brasil? Eu falei, Joe, eu não tenho dados aqui comigo, não é? Daí, ele falou, então vamos escolher algum lugar aqui dos Estados Unidos. Que lugar você quer fazer? Vamos fazer na Califórnia. Aí, a gente foi para a sala lá onde ele tinha um computador e tal. Ele tinha uma estante assim na frente dele, uma estante enorme cheia de fichários brancos. Ele falou, escolhe aí. Eu falei, aonde, Joe? Nesses fichários. Cara, eu fiquei maravilhado com aquilo. Era um mundo de fichários de todos os Estados americanos. Eu abri aquilo, começava a olhar dados, por exemplo, propriedades hidráulicas, de aquíferos, por exemplo, tinha para todas as formações daqueles Estados. Então, eles tinham um conjunto de dados maravilhoso, que a gente não tem até hoje no Brasil. Então, isso é uma coisa que me marcou aquela época e, desde aquela época, isso não me sai da cabeça. Que era, por que a gente não ter aqui um sistema que disponibilize essas informações para que todos possam usar? Então, sei lá, você faz uma investigação em Arasatuba, né? Esses dados, quando você vai entregar para a CETESB, entrega e-mail digital, a gente armazena isso e deixa disponível, para todo mundo acessar. Quem está aí? Fala aí o nome de um consultor que esteja aí. Valtão. Valtão. Aí o Valtão vai fazer um trabalho lá em Arasatuba. Ele nunca foi para Arasatuba trabalhar. Então, o que ele faz? Ele entra no sistema, delimita a região de interesse dele e vê, opa, o Marcão tem aqui e gerou esses dados. Ele faz todo o planejamento da investigação dele com base nos dados que estão disponíveis para aquela região. Com o passar do tempo, se teria muitos dados, isso falando lá de 88, né? E isso não me saiu da cabeça. Depois disso, a gente tentou por duas vezes estruturar esse sistema na CETESB e não deu certo. Então, antecipando aqui para vocês, hoje a gente está tentando aqui fora. Então, eu contatei alguns amigos, um deles está aqui, que é o Calvin, tem o Átila, tem o Daniel, tem... Tudo começou num curso que a gente deu lá no Senac, Martão, aqueles cursos de parceria com a ESA. Um dia, conversando com o Júlio, o Calvin e o Átila, a gente teve essa ideia. Vamos tentar fazer aqui fora? Vamos. Na época, o Calvin estava na Arcádia, então ele e o Júlio levaram essa ideia lá dentro, o Rodrigo Santini apoiou, o Átila levou para a Geoclock, o Vitor apoiou também, e o grupo está crescendo. Então, hoje o IPT participa, o Calvin foi para a Cetrel, a Cetrel também está apoiando. A gente está tentando desenvolver isso aqui fora. A Earthsoft está disponibilizando o Equus para a gente poder ter um programa para não ter que desenvolver um sistema. Então, a gente acredita que até o final desse ano a gente vai ter um protótipo já para trabalhar com dados de produção do ar e ar do solo. E o segundo passo é ampliar isso para todos os outros meios, todas as outras matrizes, solo, rocha, aquíferos, e compartilhar isso. e qual vai ser a fonte de dados, os dados que são gerados e que são tornados públicos. Então, vamos ver se finalmente, se por esse caminho a gente consegue dar certo. Mas eu acho que sim, ter essa turma é boa. Tem uma galera lá muito boa trabalhando nisso. Aprendemos para caramba com isso. O que mais, Macau, você quer? Então, tem bastante coisa do passado, algumas coisas do presente. vamos dar um salto. Agora eu acabei de falar no presente, isso é presente. Acho que pouca gente sabe disso. Com certeza, bem pouca mesmo. E todo mundo que está aqui, Larissa, Samara, Valtão mesmo, falando que seria um sonho ter isso daí. Então, todo mundo está se oferecendo, conte com a gente. Poxa, parabéns para você e para a galera que está participando disso. O Neltão, falou sobre isso, só que com dados de sondagem. Como ele falou aqui, imagina, ter dados de 1961 de sondagem. Então, são muitos dados e dados importantes que podem ajudar futuras investigações. Então, acho que os dados que tem lá podem fazer parte também do banco de dados. Pois é, com certeza. mas eu ia falar para um pouco mais recente, Rodrigo, da pesquisa, da criação, como é que foi o processo da criação do curso de pós-engerenciamento de áreas contaminadas lá no Senac? Que esse curso, não dá nem para falar, transformou a vida de muita gente aqui, a minha e de muitos outros. e como é que foi, por que você criou, como é que você conseguiu, quais foram os obstáculos, porque a gente está falando aqui, você está falando de vários obstáculos. Você vai por aqui, daí você vai por ali, você vai por ali e você acaba conseguindo criar uma porção de coisas. Essa foi mais uma iniciativa fantástica. Conta aí para o pessoal. Você falando isso, eu lembro de duas coisas. Uma amiga dessa tese, uma amigona minha, Maria José de Barros, para a Karol. A Maria, ela me colocou um adjetivo, assim, ela disse que eu sou teimoso. Isso quando a gente se conheceu lá na década de 80, a gente trabalha junto até hoje. Mas, modernizando esses adjetivos, eu diria que eu sou resiliente. É isso aí. As dificuldades não foram poucas, não. Agora, eu tenho um amigo também, um grande amigo, que ele define sorte, sabe? Ele diz que, ele não acredita muito em sorte, essa coisa que vem de fora. Ele diz que sorte é resultado de várias, de várias, vários atributos que uma pessoa tem. Um deles, é isso que a Maria fala, que é a persistência, que é você persistir dentro de um objetivo. O primeiro é ter o objetivo. O segundo é insistir nisso, você ter persistência até atingir aquele teu objetivo. E é evidente que para fazer isso, você não pode sair na louca, você tem que ter estratégias, uma certa organização. Então, não é por acaso. Eu acho que, assim, você faz um bom trabalho, as pessoas veem o trabalho que você está fazendo, as pessoas vão se aproximar. Então, isso não é sorte, acho que é uma consequência. Mas, tem esses acasos que ocorrem, mas, isso a gente não consegue explicar. Isso entra no campo da metafísica, então, é algo muito distante. mas, vamos lá. Foi assim, eu não vou me lembrar exatamente que ano começou, mas, a CETESB montou, junto com a faculdade de Engenharia Mecânica, Instituto de Engenharia Mecânica da Unicamp, montou um curso de gestão ambiental. Quem coordenava esse curso era o meu amigo, uma pessoa que admiro muito, que é o Fernando Rei. O Fernando Rei, depois, se tornou presidente da CETESB, é uma pessoa que eu admiro muito mesmo, pela capacidade, pelo conhecimento, pela integridade. O Fernando é uma pessoa que tem um valor fantástico. E o Fernando, na época, coordenava esse curso pela CETESB. Eu nem me lembro se ele já era diretor da CETESB ou ele era assessor da diretora, uma coisa assim. E, eu fui convidado para montar uma disciplina relativa a solos, a poluição de solos. E aí, a gente criou essa disciplina. Então, abriu espaço para vários colegas da CETESB participarem também, dar aulas. Então, isso foi muito legal. E eram as turmas que eram formadas nesse curso de gestão ambiental, eram turmas muito boas. Eram pessoas que tinham envolvimento com as indústrias da região. Então, eram pessoas que estavam envolvidas com o dia a dia da empresa na parte ambiental. Foram turmas muito legais mesmo. Foi uma experiência muito boa. E que, para mim, durou 10 anos. Então, eu permaneci 10 anos dando essas aulas lá na Unicamp. E, durante as aulas, surgiu, surgia a necessidade de fazer demonstrações para os alunos. E o Nilton foi um dos caras que foi lá. Então, teve um dia, eu falei, Nilton, vamos instalar um poço lá para os caras verem como é que funciona, como é que se amostra e tal. Aí, o Nilton, como sempre, muito gentil, o Quaresma também. Acho que, na época, eu nem falei com o Nilton, acho que eu falei com o Arturzinho, com o Quaresma. E aí, o Quaresma autorizou, o Nilton foi lá, instalou o poço e tal, me deu a chave. E esse poço a gente doou para as geossciências lá da Unicamp. Certo. E nesse período, uma amiga nossa que trabalhava no Instituto Geológico, ela passou no concurso, a Sueli, passou no concurso lá da Unicamp e foi dar aula na Unicamp. Foi quando me deu essa ideia. Um dia, conversando com a Sueli, falei, Pô, Sueli, vamos montar um curso aqui semelhante a esse de gestão ambiental aqui na Unicamp, só que voltado para a poluição de solos, águas subterrâneas. Aí ela falou, legal, vamos. E aí, eu comecei a estruturar, buscar parcerias, conseguir uma parceria muito legal e ia bancar toda a infraestrutura para a gente ter as aulas práticas. Aí eu fui até lá, conversei com a Sueli, falei, vamos procurar uma área. A gente procurou, acabamos tomando a decisão de fazer isso na unidade da Unicamp em Limeira. Certo. Bom, resultado. Um dia, Sueli me liga, falou, Rodrigo, aquele projeto nosso, a gente vai ter que segurar um pouquinho. Por que, Sueli? É, porque você sabe, eu acabei de entrar aqui, o pessoal está meio assim, porque acha que estou indo muito depressa, não sei o que, papapá. Sueli, eu já entendi, eu sei como é que funciona isso na universidade, é uma pena que seja assim, mas você vai me desculpar, eu não vou esperar. Então, aquilo me deixou assim, meio chateado, né? E, até que eu comentei com um amigo da CETESB, e falei, puxa, eu tenho um amigo aqui, nós temos um amigo aqui na CETESB, que é professor no Senac, por que você não conversa com ele? Legal, eu fui lá, conversei com o Tirlone, Tirlone era professor no Senac, ele falou, olha, o Senac vai inaugurar agora um centro universitário, você não quer conversar com o diretor lá? E vamos. Aí, conversei com o diretor no Senac, em três meses o curso estava montado. Então, o curso que era para o Senac, e o Unicamp acabou vindo para São Paulo. e montamos o curso em 2004, na época, me convidaram também para montar... Uau, o que é isso aí, Marcão? Para dizer que o curso está lá e... Ah, onde eu estou? É, então... Letícia, legal, Sinésia... Bom na massa, né? Essa é uma parte boa do curso, né, Marcão? O Diegão está vendo a gente aí, estava lá participando, esse negócio na direita aí que parece um revólver, você não está sendo atacado, não, esse é o abdala medindo a temperatura. Ah, esse pretinho aí? Isso, é isso aí. Ah, que legal. E ali, você está indicando os locais certos, ajudando ainda resgatando o seu conhecimento de solo... Esse aí é o Rafael Sato, não é? A direita é, Rafael Sato, ali a gente estava, ele, né, tinha desenvolvido uma pesquisa, ele fez uma experiência de aquecer a amostra de solo e capturar, aliás, aquecer num dispositivo de altíssima tecnologia, né, Rodrigão? Aí o aquecedor de marmita... De marmita... E ele estava captando o gás... É, os vapores e colocava, passava por uma caixinha que está à direita, embaixo da foto ali, onde tinha resina, a mesma resina do TO17. Então foi isso que ele estava pesquisando ali, deu parcialmente certo, mas isso aí é outra história, mas o interessante disso é que lá no Senac muitas coisas são desenvolvidas lá, né, Rodrigo? Então até hoje... Olha lá, estamos lá para falar que eu não participo, eu estou ali também, estou vendo... O Martinho lá no fundo... Isso, à direita lá no fundo está o Martinho, o Paulino e a Cris, né? Ah, o Paulino, a Cris, é verdade, que legal. Bastante professor ali participa das aulas e aqui, Rodrigo... O Vini, olha só o tamanhinho do Vini, cara. O Senac vai ficar por muito tempo, a nova geração dos alunos já está começando ali, Rodrigo. então eles já estão se preparando. É, você é um exemplo, né, Marcão? Você fez o curso em 2007, né? Sim, é isso aí, é isso aí. Então, o curso a gente acabou montando em 2004 e começou em 2005, a primeira turma foi em 2005. Essa turma foi interessante, porque na época teve um... um seminário do Instituto Ecos, né, foi na Chácara Santo Antônio, naquele clube alemão que tem ali. E aí eu encontrei alguns alunos lá, comentei... Alunos não, na época eram geólogos e tal, pessoal que atuava no mercado e eu comentei no curso para eles. Então, a primeira turma foi montada assim, de bater papo, né? E era uma turma... É, chamando. E era uma turma muito pequenininha. E a gente praticamente nunca fez divulgação do curso, né? Um ia falando para o outro e tal, e hoje estamos aí na vigésima turma de gerenciamento e na sétima turma de remediação, né? Muita gente passou por lá. Eu acho que esse é um negócio legal que aconteceu no Senar. O Senar foi uma experiência de vida muito interessante. Porque eu acho que as pessoas percebem isso. a gente faz aquilo com muito amor, né? E com um objetivo muito claro, né? A gente quer ajudar as pessoas no seu dia a dia. É isso que nos move lá. Você é um exemplo disso. Todo apoio que a ECD dá para o curso, né? Isso... Não tem como quantificar isso, né? Não tem como o Senar que reembolsar esse apoio todo. Então, a gente é movido... Aliás, esse é o conceito... Vamos voltar um pouco para a filosofia, né? É um pouco o conceito da amizade, né? Sim. A amizade, ela sempre se dá em torno de um objetivo ou de algo em comum que as pessoas tenham. Então, você tem os amigos do futebol, né? Aquele bando de São Paulino que se reúne lá, né? Não sou São Paulino, né, gente? São Paul Meirelles. Nem eu. Nem vocês que é corintiano. E a gente é amigo, você vê, né? A gente não é amigo pelo futebol, é por outras coisas. Mas a amizade, ela se dá em torno de objetivos comuns, né? E o... Quanto mais... Quanto maior esse objetivo e mais, assim, nobre, vamos dizer, eu acho que mais consistente se torna a amizade. Não tenho dúvida disso. E a gente tem um objetivo muito forte no Senado, que é contribuir para a formação desses profissionais que passam por lá e tornar não só profissionais melhores, mas pessoas que façam a diferença no seu dia a dia. E hoje a gente está cheio de exemplos aí fora, né? Quantos alunos não passaram por lá que hoje fazem a diferença nas empresas onde trabalham? Então, isso, Marcão, é muito forte, sabe? É uma coisa muito importante na vida da gente. E acaba... As pessoas que aderem a esse projeto porque têm o mesmo objetivo acabam estabelecendo uma amizade muito forte, que é o que acontece com a gente hoje lá. Você vê que todo mundo que vai lá são amigos, né? Você, Newton... Não vou falar, vou parar aqui porque são muitas pessoas, né? É, a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando de nomes, mas... Vai acabar esquecendo. E o que é pior, esquecer de alguns, isso eu não quero. Então, são pessoas que aderem ao projeto Senac porque também compartilham desse objetivo comum, né? Que é de formar profissionais, tanto técnicamente como pessoas, né? Que façam a diferença aí fora. E é legal porque a gente vê, né? A gente encontra essa turma aí fora fazendo a diferença, né? porque ela foi uma boa. Muito boa. Eu vou só falar um negócio curioso aqui que a Ju, né? Escrevendo com a conta do Paulo Lima, fala que o cara da educação física que desempenhava um bom papel na sala lá, né? Quem falou isso? A Ju, que foi minha professora, né? A Ju Baird? É verdade, Ju. Você vê que tem uns caras que mudaram completamente a vida, né? Pois é. Marcão, na época que fez o curso lá, era um professor de educação física, né? E a Lívia é que meta. É isso mesmo. Ainda é até hoje, né? E daí o meu pai pergunta foi daí... Mas a gente teve, a gente teve outros... O meu pai pergunta se foi daí a ideia da Caixa Preta. Sim, né? O Senac foi um grande, um grande polo de pensamento, né? Que fez a gente pensar que isso seria útil, né? Então a Caixa Preta é uma das coisas que foram desenvolvidas lá, como eu mostrei, aquela resina do Rafael e outras coisas. Então o Senac é um polo de desenvolvimento de novas ideias e novas coisas, né? Porque é assim, seu Manuel, a coisa lá funciona assim. A gente só fala o tempo todo do assunto que a gente mais gosta, que é esse aqui, né? Então imagine, a gente conversando, hoje são três turmas simultâneas, cerca de 80 alunos, todos com experiência para trazer, com ideias. Então, às vezes, quando surge uma ideia, é essa motivação, esse clima que faz a ideia brotar, né? Então, é um ambiente muito legal. As aulas são somente aos sábados. No passado, quando o Marcão fez, as aulas eram sexta-noite e sábado o dia inteiro. Agora as aulas, de um tempo para cá, as aulas são somente aos sábados. Ou seja, eu estou lá desde 2005 sem ter sábado para curtir, né? Quando tem, ou o que a gente faz? Quando tem, a gente arruma trabalho para fazer, né, Marcão? Mas é um ambiente muito gostoso, muito gostoso mesmo. É uma pena que a gente não esteja podendo compartilhar dessa experiência presencialmente, agora, desde março, mas mesmo assim é legal, mesmo à distância. É um depoimento interessante aí do Felipe, né? Ah, o Felipe. Quando entrou na graduação não imaginava a importância sua, né, Rodrigo? Mas o pai dele já dava a noção sobre as áreas contaminadas e sobre o seu papel nisso aí. E com o passar do tempo, o pai e o filho fizeram a mesma pós. Isso é um negócio bem interessante. Eu conheci o Felipe foi muito interessante a forma como eu conheci o Felipe. O Carlinhos, que é o pai dele, que é da Servimar, ele fez a primeira turma. Foi uma das pessoas que participou da primeira turma do curso. E era uma turma muito legal. Um dos alunos da turma tinha uma chácara ali perto da represa, naquelas áreas ainda protegidas, né, preservadas, porque são chácaras. E de vez em quando a gente ia fazer churrasco lá. Eu ia também, embora seja vegetariano, eu ia também. e iam os professores também, os alunos. E o Carlinhos levava a família, a esposa, os dois filhos. Daí eu conheci o Felipe lá, jogando ping-pongue e tal. E o Felipe era um garoto ainda, um adolescente. Depois ele se formou e foi lá fazer o curso de pós. E hoje está aí. Outro, o meu filho Vini, fazendo essa piadinha aí, que agora o pai dele, só quer saber de Elneple, de Neple e Pineapple, Rodrigão. Eu acho que o Pineapple não tanto, viu? Eu diria para você, Vini, que o negócio do seu pai é Elneple, de Neple e Potato. Eu acho que é isso aí. Rodrigão, tem um negócio aqui para você explicar para a gente. Vamos lá. O que é que esse camarada aqui? Bob Criley? Caramba. Vamos lá. O que é que esse camarada aqui? Esse cara que está do lado ali, não sei quem é, não. Mas esse é Bob. Esse cara aqui... Jovem? Para caramba. Essa é uma entrevista dele na década de 70 ainda, mas um pouco mais para frente, ele te falou um negócio e isso que ele te falou nos trouxe, praticamente nos trouxe até aqui. Como é que foi essa conversa aí com o Bob Criley? Qual o papel dele nessa jornada de áreas contaminadas aqui, Rodrigão? Toda vez que eu encontro o Bob, ele brinca comigo de uma aula, um curso, desses cursos que o Bob dá aqui de Princeton, de Anglopera, aqui no Brasil, que ele gentilmente me convida para conversar um pouco lá com os alunos. Mas num desses cursos eu fiz uma brincadeira com o Bob. Disse que o Bob era o Pelé das áreas contaminadas. Então, o Bob realmente, ele foi uma influência muito, muito grande nos profissionais da minha geração. Vamos lá. Década de 80. Década de 80, quando se começou, a primeira vez que eu ouvi falar em modelagem foi pela fala do Bob. Então, aquilo me atraiu muito e eu fui fazer os cursos do Bob lá na USP. O Bob, na época, era professor do Instituto de Geosciências. Quando eu comentei há pouco sobre a criação do CEPA, certamente o Bob contribuiu muito para a criação do CEPA também. O Aldo estava à frente como diretor, mas o Bob era o cara que trazia para a gente nos Estados Unidos as ideias que estavam sendo desenvolvidas lá. Essa é uma característica do Bob. Ele está sempre lá na frente. ele pega o que vai acontecer e traz para os alunos dele. E não só para os alunos, amigos, todo mundo. Então, o Bob é um precursor de conhecimento. Então, na época, ele já era assim. Então, quando a gente fazia as aulas do Bob lá na USP, tanto de modelagem quanto de contaminação mesmo, a gente acabou ficando amigo. Eu tenho esse privilégio de dizer que sou amigo do Bob. Admiro muito o Bob. E um dia, a gente, naquela dificuldade de introduzir o tema de áreas contaminadas, a CETESB, porque a CETESB dizia assim, não, vocês são uma área de pesquisa. Sim, tudo bem. A gente é uma área de pesquisa, mas o problema a gente está identificando aí fora. Porque enquanto a gente estava lá fazendo pesquisa, envolvendo pesquisa com petróleo, eu nem falei da parte do petróleo, só falei da vinhaça, petróleo tem um trabalho muito legal que a gente fez em petróleo. Uma hora você vai me deixar falar sobre isso. Vamos lá. Mas pulando o petróleo, entrando nos derivados de petróleo, meados da década de 80, para o final da década de 80, começaram a ocorrer muitos problemas de vazamento de combustível aqui em São Paulo. Começaram a ocorrer coisa nenhuma. Já ocorria, sempre ocorreu. Começaram a dar destaque. Perceber. Não, começaram a dar destaque. E como é que isso chegava para essa CETESB? Na época, eram as concessionárias de serviços públicos. Então, era concessionária de telefone, concessionária de gás, concessionária de energia elétrica, que eram dutos enterrados, por onde passava, cabeamento de elétrica, passava, na época não tinha fibra ótica, era telefonia. Esses caras iam abrir essas galerias e batia aquele cheiro de combustível. Na hora que acontecia isso, quando não acontecia acidente, foram muitos, inúmeros acidentes envolvendo essas concessionárias naquela época. E até que eles descobriram, puxa, a CETESB tem uma área de atendimento à emergência, vamos acionar a CETESB, porque isso não é um problema somente do corpo de bombeiros. até que chegou a um ponto, os bombeiros nem iam atender, já passavam direto para a CETESB. Bom, e esses números de atendimento começaram a aumentar muito no final da década de 80, até que no início da década de 90, a curva aumentou muito esses atendimentos emergenciais. A área de atendimento à emergência da CETESB tem uma estatística muito boa sobre isso. Bom, e aí a gente começou a se preocupar com aquilo, a gente começou a estudar o assunto. Então, do petróleo fomos para os derivados, né? E o Bob nos orientava muito a respeito disso. Foi a primeira vez na vida que eu ouvi falar em Elnepo, né? E começamos a estudar muito aquilo e tal, o comportamento dos combustíveis em subsuperfície, né? E até que um dia o Bob, eu comentando com o Bob, eu falei, puxa, Bob, a gente não encontra espaço na CETESB, porque a gente tenta levar para o pessoal da fiscalização, que é a diretoria de controle, a importância disso, porque o atendimento à emergência está atendendo, mas e depois o passivo? Fica lá. E o pessoal do controle não quer saber disso. Daí ele falou para mim assim, falou, olha, Rodrigo, se você quer implantar em uma questão minto, não foi só isso, foi o problema da ródia também. A questão da ródia, que foi o primeiro grande caso aqui em São Paulo, foi na década de 80, 84, talvez, a gente estava com muita dificuldade para gerenciar aqui, porque a gente não tinha procedimentos, não tinha nada, absolutamente nada, e nem experiência profissional. Então, conversando sobre esse conjunto de coisas, os passivos dos postos, a questão da ródia, a questão dos aterros, o Bob falou o seguinte, depois da questão dos aterros, foi algo que a gente não comentou, mas nessa parceria com o CEPAS, além da vinhaça, a gente trabalhou muito com os aterros, muito mesmo. vários estudos, aproveitando que a Jamil está aí, nessa época, a parceria do CEPAS se estendeu para a Universidade de Waterloo, no Canadá, e a parte de geofísica ganhou um impulso muito grande com o John Greenhouse. O John, ele vinha para o Brasil, trazia os equipamentos que eles dispunham lá, a gente fazia investigações, essa tese de junto com o CEPAS, o Zé Milton, pessoa fantástica, que foi orientador da Jamil, o Zé foi uma pessoa muito querida também, e a gente fazia as investigações em aterros, então trabalhamos muito na região lá de Novo Horizonte, São José dos Campos, o Nilson Guirger acabou fazendo o mestrado dele em área de aterro também, embora o mestrado dele tenha sido na Poli, mas teve o apoio do CEPAS, da CETESB, que foi no aterro de Taubaté, então a gente trabalhou muito com aterros também, e esses problemas todos, um dia desabafando lá com o Bob, depois de uma aula, eu falei, Rodrigo, você quer fazer isso? Não fala Rodrigo, fala Rodrigo, você quer fazer esse tema alavancar dentro da CETESB? Entre fundo nos postos de gasolina, que é isso que vai chamar atenção para a sociedade, e a CETESB vai ter que dar uma resposta, e isso ficou na minha cabeça. Bom, aí dando um saltinho no tempo, entrando na década de 90, durante a década de, final da década de 80, início da década de 90, era atendimento emergencial, e o máximo que a gente fazia como área de pesquisa era apoiar na remoção de fase livre, remoção de fase livre, era isso. Mas mesmo para a remoção de fase livre, fazendo um parênteses, aqui, cara, as investigações que se faziam naquela época, do ponto de vista de caracterização do meio, eram muito melhores do que o que ocorreu daí para frente. Você já viu uma preocupação em se conhecer o meio físico, ou seja, caracterizar a geologia local. Então, a gente ia em áreas onde o número de sondagens era muito grande, para poder se delimitar a pluma e conhecer as características do meio. Mas depois, a gente teve um período em que isso mudou, infelizmente. Então, lá se coletava a amostra de solo embaixo do nível d'água, Rodrigo? não, isso não. Tomara que a Ana Moeri não esteja aí, mas eu tive uma briga uma vez com o chefe do Valtão na época, com o Ernesto Moeri, porque a Geoclock foi uma excelente escola para os profissionais. A gente vê hoje a quantidade de profissionais que tem no mercado que foram cria da Geoclock, muita gente boa aí. Então, o Ernesto, ele teve esse mérito. Quem trabalhava com ele sabia que não era muito fácil, mas era uma escola, uma baita de uma escola. Deve ser até hoje, embora o Ernesto não esteja mais aqui com a gente, mas foi uma bela de uma escola. Mas o Ernesto era um cara que era muito intransigente nas posições dele. E aí, um dia, avaliando um caso, porque na época eram poucos os casos que a gente acompanhava. A primeira divulgação de lista, que é um outro assunto importante para a gente falar, depois a gente pode entrar nisso. A primeira lista que a gente divulgou tinham 200 e poucas áreas. Então, eram 20 profissionais na área que acompanhavam 200 casos. Era 10 para cada um. Então, a gente acompanhava ali mesmo, no dia a dia. E aí, numa das reuniões lá com o Ernesto, eu falei, Ernesto, puxa, mas vocês não estão caracterizando a contaminação abaixo da zona saturada. Mas como é que você quer que eu faça isso? Isso não tem como fazer. Você está ficando louco? Eu falei, pô, mas como ficando louco? Está certo, na época a gente não tinha geoprobe, nada disso, mas pô, a gente tem solos que são muito estáveis durante a sondagem, daria para coletar amostras, mas a cultura era fazer na zona não saturada o solo e abaixo a amostra de água. E a gente brigava, a gente queria que eu mostrasse o solo, amostrar e o solo, o mantra veio depois, mas a tentativa... Aí, esse é o nosso mantra, é isso. Mas o mantra surgiu agora, mas a tentativa veio lá da década de 80, mas foi difícil, o pessoal não queria saber de amostrar o solo na zona saturada, não. Bom, mas aí o Bob, o Bob falou, você quer fazer esse assunto pegar? vai firme nos postos de gasolina, porque isso vai gerar uma repercussão. E a gente foi. Então, no início da década de 90, a gente fez um evento na CETESB, foi muito importante, a gente contou com o apoio da Câmara de Comércio americana, eles identificaram empresas americanas que forneciam equipamentos para esse setor, e o Bob nos ajudou a identificar algumas empresas que atuavam nesse segmento lá nos Estados Unidos. Então, a gente montou um evento, foi muito legal, inclusive, com exposição de equipamentos. Ai, um dos equipamentos ficou preso na alfândega, brincadeira, cara. Aí os caras só conseguiram liberar no último dia, foi um evento de três dias, no último dia só que o equipamento apareceu lá. Nesse pode, uma cooperação com a Câmara de Comércio de Gana e a alfândega prende equipamento que vai ser feita uma demonstração. Bom, mas aí vieram equipamentos para o setor, para a posta, e os caras que trabalhavam com isso, com a contaminação nos Estados Unidos. Veio o pessoal da Garrett Miller, por exemplo, que nem existe mais, mas eles vieram, vieram pessoas que trabalhavam com remediação também. E o evento foi muito interessante. E aí a mídia começou a dar destaque para isso. Por que razão? A mídia gosta de ver o circo pegar fogo, né? E pegavam mesmo, porque na época teve incêndio em poços da Argentina, gente que morreu. Me lembro, teve um caso na Zona Norte, o camarada foi abrir um poço para captar água e o cara um poço escavado. O cara desceu, aí desceram uma lâmpada para ele trabalhar, quando acendeu, pimba, né? O cara foi ejetado lá de dentro. Então, teve um... tiveram vários casos, assim. Então, a coisa dava muito impacto para a mídia e a mídia se aproveitava disso. Isso começou, realmente, a pegar na mídia, né? A mídia começou a divulgar e o assunto começou a crescer. Muito bem, aí o que aconteceu? Em 96, foi criada a Câmara Ambiental do Comércio de Derivados de Petróleo. O presidente dessa tese nessa época era o Nelson Fussi. O Nelson é um cara que surgiu, assim, ele sempre se dedicou a essa tese, ele foi o precursor da poluição do ar antes da CETESB existir. Então, quando a CETESB foi criada, que juntou o ar com o saneamento, né? Que foi a origem da CETESB, aí, tempos depois, o Nelson foi o presidente da CETESB. Foi justamente no período em que as câmaras ambientais foram criadas. Dando mérito a quem tem, foi um assessor de planejamento estratégico do Nelson, que é o Paulo César Vaz Guimarães, eu acho, acho que esse é o nome dele, Paulinho. E o Paulinho trouxe essa ideia para o Nelson, e o Nelson apoiou, achou legal. O Nelson é idealista, ele ama a CETESB. E aí as câmaras foram criadas, com que objetivo? Criar um canal de comunicação do órgão ambiental do Estado com a sociedade, com os setores produtivos da sociedade. e um dos setores foi o setor de derivados de petróleo. E aí me chamaram lá na assessoria de planejamento estratégico, o Paulinho me chamou, pediu para eu me ajudar a criar a câmara. E a gente criou em dezembro de 1996. Então, a câmara foi constituída em dezembro de 1996. E eu fui indicado como secretário executivo da câmara. e foi uma das experiências mais bonitas que eu tive na minha vida. Porque isso que a gente faz hoje no Senac, esse grupo de amigos, lá não eram tão amigos assim, porque cada um tinha o seu interesse. Mas eu fiz muito bons amigos lá também. Não vou enumerar, porque vai ficar deselegante, eu posso esquecer de alguns, mas eu tenho grandes amigos até hoje. Um deles é o presidente da câmara, o Ricardo Chamar. por citar só o Ricardo, mas tem muitos outros aí. Bom, a câmara teve um papel muito importante. E um dos papéis que a câmara teve foi o seguinte, um pouquinho antes da criação, não, foi depois da criação, estavam discutindo na CETESB a revisão do decreto 8468, que é o decreto que regulamenta a Lei 997, que é a Lei Estadual de Meio Ambiente, que é de 1976, e o decreto também é de 1976. Então, eu estava discutindo a revisão do decreto em vários aspectos, e eu fiz parte da comissão, do grupo, que estava discutindo poluição de solo. Mas eu soube que estavam discutindo também, tinha um grupo de licenciamento. Aí eu falei, puxa, Bob, aquela sua ideia não sai da minha cabeça. Eu vou nessa comissão e vou sugerir uma coisa, aí pedi para minhas amigas Sandra e séria poeta me levarem para essa reunião, e elas me levaram. Aí na reunião eu propus o seguinte, vamos incluir os postos de gasolina como fontes passíveis de licenciamento. Por que razão? A CETESB é uma empresa de economia mista como a Sabesp, cujas funções, atribuições, são delegadas pelo governo do estado. Ou seja, o governo do estado diz, CETESB, você faz isso. Então, o decreto é quem faz isso, diz para CETESB, você tem que fazer isso, e a lei também. Muito bem, dentro do decreto estão elencadas todas as atividades que são passíveis de licenciamento. E os postos de gasolina nunca estiveram lá, desde 1976. Aí a minha sugestão foi incluirmos os postos de gasolina e com isso a gente controla os vazamentos na origem. O que me disseram? Você está louco. A gente já não dá conta de atender as indústrias e a tempo, você quer trabalhar com postos de gasolina? Deixa isso para as prefeituras. Gente, mas olha as estatísticas da emergência, só aumentam os casos de vazamento, isso envolve risco à segurança, risco ambiental, usar cuíferos são importantes no Estado, para abastecimento público, privado também. Não, a gente não tem perna para atender isso. Resultados, sair dali desanimados. Aí tinha uma reunião da Câmara naquela semana e são amigos, então eu desabafei. Puxa, infelizmente essa tese não quer licenciar. Aí tinha um cara da prefeitura, Antônio Brito, aí o Brito falou, puxa, Rodrigo, se a CETESM não quer, vamos fazer no município. Vamos elaborar aqui um documento, um projeto de lei e o município encampa, não vai no Estado, mas pelo menos a gente dá um primeiro passo. Pô, Brito, legal, gostei da ideia, vamos lá. E aí a gente montou um grupo de trabalho na Câmara para elaborar uma minuta de um projeto de lei para a prefeitura apoiar. E essas reuniões eram deliciosas, porque elas eram feitas na prefeitura no edifício Martinelli, então a gente ia lá para o centro, eu adoro o centro de São Paulo, arquitetura é uma coisa que me atrai muito. E a gente fazia reunião lá no terraço do Martinelli, era uma delícia, reuniões muito legais. E a gente elaborou um projetinho de lei. Aí o Brito levou os superiores dele, ele trabalhava no CONTRU na época, e o que aconteceu? O prefeito, que era o Pita na época, barrou o projeto, não levou para frente. Mais uma frustração, puxa vida, esse negócio não vai dar certo mesmo. Ainda bem que a resiliência, a resiliência falou alto. Aí voltamos para a Câmara, levamos essa questão lá, e alguém na Câmara falou, olha, eu tenho um conhecido que ele é diretor de uma ONG em Ribeirão Preto, o Finote. Eu vou levar para ele essa ideia, vamos ver se ele, ele é representante da sociedade civil, da sociedade, dentro do Conama, em Brasília. Vamos ver se ele leva isso para o Conama. Aí conversou com o Paulo Finote, e o Finote, na hora, achou superlegal. Ele tinha participado da resolução Conama 237, que trata de licenciamento, e aí ele levou esse projeto prontinho para Brasília. Encurtando a história, esse projeto que nasceu dentro da Câmara virou a resolução Conama 273, que trata de licenciamento de postos, TRRs, etc, etc. Muito bem, o que aconteceu? Caiu no colo da CETESB, porque isso se tornou obrigatório em todo o país. E aí, o secretário de meio ambiente na época elaborou uma resolução da SMA, resolução SMA 05, delegando a CETESB a obrigação de licenciar as posses e estabelecer os procedimentos. Voltou lá. O mundo da volta, Marcão. E foi maravilhoso, eu acho que isso alavancou o nosso mercado. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, isso aconteceu em 2000, o projeto foi, a resolução Conama foi aprovada em novembro de 2000, em 2001, em maio de 2001, saiu a resolução SMA 05. Em julho, a gente já tinha todos os procedimentos aprovados. Foi muito legal o trabalho. Quem fez? A Câmara de Petróleo, que era representada por todas as companhias distribuidoras, que na época eram muitas, grandes, pelo setor de revenda, os sindicatos da revenda, as empresas fornecedoras de equipamentos e as empresas de consultoria também. Então, todo esse trabalho foi feito em conjunto, saíram os procedimentos, foram submetidos a um grupo de trabalho dessa tese que aprovou praticamente sem mudar a grande coisa. Então, foi muito rápido. E aí, a gente começou, o primeiro passo era cadastramento dos postos, que é uma das exigências da resolução. A gente tinha que cadastrar os postos até julho. O único estado do Brasil que cadastrou foi o estado de São Paulo. Então, em julho, a gente tinha 85% dos postos cadastrados. Aí, a resolução ampliou para outubro, e em outubro a gente tinha praticamente 100% dos postos cadastrados. A gente estabeleceu um procedimento de tudo em sistema digital. Ou seja, o cadastramento era feito com base em CD, distribuição de CD, que era um programinha que a CETESE desenvolveu, o Hélio, o Hélio desenvolveu, o Hélio nosso na informática, e a gente distribuía o CDzinho, as empresas introduziam os dados que a gente tinha previamente definido dentro do CD, os dados necessários estavam explicados dentro do CD, mas eles preenchiam as informações e geravam um arquivinho TXT de 30, 40 Kbytes, e mandava por e-mail para a CETESE. Então, o nosso trabalho qual era? Importar os dados dentro do sistema, então isso funcionou super bem. Então, em pouquíssimo tempo, a gente tinha todos os postos de São Paulo cadastrados. E a gente aproveitou esse sistema para fazer uma priorização dos postos. A gente desenvolveu junto com uma empresa americana um sistema de priorização e essa chama a CDM, a empresa americana. E esse sistema, a gente elencava os postos que tinham maior potencial de gerar contaminação. E aí a gente começou a chamar os postos para fazer o licenciamento. É aí que vieram as listas, essa lista de convocação dos postos para fazer o trabalho. Isso. E uma das exigências era a investigação de passivos. Então, o que aconteceu? Quando a gente começou a convocar os postos, a gente devia ter quantas áreas contaminadas em São Paulo? Puxa, sei lá, devia ter umas 200 áreas. Que foi a primeira lista que a gente publicou em 2002. Aí eu vou comentar já para vocês por que saiu só em 2002. E aí a gente vê essa curva só crescendo por conta dos postos de combustível. Então, até hoje, o mercado de áreas contaminadas aqui em São Paulo, cerca de 73% ainda ocorre por conta dos postos de combustível. Então, mas essa questão da divulgação foi interessante porque... Bom, mas aí envolve um outro assunto que é o projeto da GTZ. Você quer que eu fale nisso ou não precisa falar? Não. Você que manda. A casa é sua. Porque essa também é muito boa, né? Esse negócio da... Essa história da criação do convênio com a GTZ é fantástico. Então, vamos brindar os nossos... Não, mas aí só para liquidar essa questão do licenciamento. Aí ele foi implementado. E uma coisa que foi legal. Vocês se lembram do evento que eu falei que teve na CETESB, com o apoio da Câmara de Comércio Americana. Vieram fornecedores de equipamentos também. E nessa reunião, a COFAB, 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 aqui do Brasil, ela fez um acordo com a Búfalo Americana para poder começar a produzir os tanques jaquetados que a Búfalo produzia nos Estados Unidos. Então, a gente começou a produzir esses tanques aqui no Brasil. antes de ter o licenciamento. E aí, com o licenciamento, a CETESB passou a exigir tanques jaquetados em todas as substituições de tanques. Em todos os novos postos, em todos os postos que teriam que passar por uma reforma também. Então, hoje, a gente pode dizer que a qualidade dos postos de serviço do Estado de São Paulo é coisa de primeiro mundo mesmo, em termos de equipamento. o grande problema ainda é a operação. Então, grande parte dos vazamentos que ainda ocorrem em postos de gasolina não é decorrente de falta de equipamento, é decorrente da operação inadequada, incorreta, seja na descarga de combustível, seja na operação dos equipamentos de prevenção, mas melhorou muito a situação, muito, muito mesmo. mas o que foi legal foi isso, a gente conseguiu licenciar cerca de 90% dos postos e todos foram investigados. Então, esse setor foi passado a limpo, ou seja, peneira fina nesse setor, o único do Estado. E aí, a gente faz um paralelo. Quantos postos de gasolina a gente tinha na época? Um pouquinho menos de 9 mil. Quantas indústrias a gente tem no Estado de São Paulo? mais de 100 mil indústrias e a maioria de pequeno e médio porte. Então, quando a gente vai ter uma peneira que seria um pouquinho mais aberta do que a de postos, pelo menos, para peneirar o setor industrial? Pois é. Porque esse setor também, a gente vê pelos dados estatísticos que a CETESB divulga, o percentual de indústrias diante do percentual de postos com problemas de passivos é muito pequeno. E nenhum setor, por exemplo, sei lá, indústria química, digamos, um setor com alto potencial, não foi passado a limpo todas as indústrias químicas, não é? Então, aí a gente pode, como eu estou numa fase da vida em que a liberdade é algo que é muito importante para mim, embora a gente viva num momento político do país onde ela parece que não é muito prestigiada, mas para mim a liberdade é fundamental, porque é aí que você reconhece a pessoa. Se você mantém uma pessoa do seu lado sob o julgo da sua pressão ou de qualquer entidade, essa pessoa nunca vai manifestar aquilo que ela realmente é. E se ela tiver valor, qualidade, todo mundo tem, esse valor, essa qualidade não vai se manifestar. Então, a liberdade é quem cria a situação favorável para as pessoas manifestarem as suas qualidades e serem úteis para a sociedade. Então, a liberdade é muito importante. E a gente vive um momento em que, infelizmente, a liberdade não está em alta. Mas, como para mim ela é fundamental, eu vou falar tudo aqui que me vier na cabeça. E uma das coisas que eu acho importante relacionada a esse assunto é a lei estadual. A gente tem uma lei de áreas contaminadas, né? E a gente tem uma decisão de diretoria que impõe ao órgão ambiental a necessidade de fazer a identificação de áreas contaminadas. Isso para a lei. E dentro do processo de identificação, a decisão de diretoria 38, ela prevê o estabelecimento de convocações anuais. Anuais? Está escrito lá. Está escrito lá anualmente. e a única convocação que foi feita foi em 2017. De lá para cá não ocorreu mais. Então, a gente já está há três anos sem fazer convocações. Agora, com a pandemia, talvez até se justifique, as empresas não estão em uma situação econômica muito favorável. Mas isso que você falou, de priorizar setores e chamá-los para serem investigados, isso está previsto na própria legislação. posso estar enganado, mas me parece que é o artigo 17, ele diz que alguns setores, independentemente da convocação, deverão investigar os seus passivos. Quais são? Empresas que destinem materiais para o solo, ou seja, que utilizem o solo como meio receptor de efluentes ou resíduos. Empresas que manipulem o processo em chumbo e mercúrio, baterias, por exemplo, e empresas que utilizem solventes aluginados. E aí o leque abre muito indústria química, indústria farmacêutica, indústria metalúrgica, eletroeletrônicos, ou seja, quem já utilizou ou utiliza esses contaminantes, esses produtos, deveria fazer as investigações de seus passivos, independentemente independentemente de serem convocados por essa tese. E a lei diz que a não execução constitui uma infração grave à lei. Então, isso implica na aplicação de penalidades pesadas. Mas isso não vem ocorrendo. O Estado de São Paulo, infelizmente, nem as convocações. Então, a gente está há muitos anos com um cenário que foi criado no ano de 2001, a partir do licenciamento de postos. E isso está se estendendo até agora. 19 anos depois, o que predomina nesse mercado ainda é um percentual elevado de passivos decorrente da revenda de combustível. Tem muito potencial ainda para ser investigado para entrar na conta. Com certeza. Se a gente pensar nas 100 mil indústrias, não é? Vixe. E aí, Rodrigo, falando nessa questão do presente, que as coisas não estão acontecendo como foram imaginadas, como foram pensadas, como foram criadas, também tem várias outras coisas que estão na DD ou em alguma outra lei que não estão sendo, na prática, como se não tivesse pegado aquilo. Uma delas é que está lá, claro, na lei, na DD. o empreendedor pode receber o termo de reabilitação, mas se todos os riscos não tiverem sido eliminados, por exemplo, o risco de ingestão de água, ele ainda tem que acompanhar isso pelos quantos anos forem. Então, o responsável legal é obrigado, seria, obrigado, mesmo com o termo de reabilitação na mão, acompanhar isso de alguma forma. A IT39, ela vem e dá uma brecha para as pessoas não fazerem isso. Então, está em desacordo com a própria DD. Nós tivemos recentemente um debate, para dar dois exemplos, tivemos um debate que deixa também claro, mostramos lá claramente, eles mostraram, os debatedores mostraram claramente que o decreto das áreas contaminadas diz, é obrigatório a ter aprovação prévia do plano de desativação. E aí, na IT39, diz que só algumas precisam ter o plano e ainda assim, nem essas estão tendo aprovação. Você acha que está passando uma boiada na gente aqui, Rodrigão? É louco. Nossa, Marcão, você falando isso, vem tanta coisa na cabeça. Uma coisa que eu não comentei, me lembra disso, se eu sair muito do assunto, você me puxa de volta aqui. Eu comentei agora há pouco a questão da divulgação das listas de áreas contaminadas. Bom, mas deixa, isso vai passar pelo projeto GTZ, depois eu falo no projeto, vamos objetivamente à sua questão. Realmente. Mas, como eu gosto de dar umas viajadas, deixa eu viajar um pouco, deixa eu falar da lei de áreas contaminadas. Aprovada a lei em 2009. Bom, a lei foi, ela foi, começou a ser discutida em 2002, 2003, por aí. Então, demorou muito tempo para ela ser aprovada. E aí, aconteceu assim, um dia, teve uma CPI na Assembleia Legislativa sobre áreas contaminadas. Foram muitas CPIs lá sobre essa ação. E é sempre a mesma coisa, pegam sempre os mesmos casos, é muito engraçado, e acaba não tendo nenhum resultado prático. Mas essa teve. Quando eles criaram essa CPI, tinha um deputado do PSDB lá, o Rodolfo Cotes Silva, e a gente começou a fazer contatos com o Rodolfo. O Rodolfo, já que essa lei não vai ser aprovada mesmo, e ele era o relator da Comissão de Meio Ambiente, por que a gente não apresenta um outro projeto? Aí ele falou, puxa, legal, então vamos pensar nisso. Aí a gente começou a elaborar um outro projeto para substituir, porque, imagine, uma lei que foi escrita em 2002, isso já estava lá em 2009, sete anos depois, ela já estava, a gente já tinha a DD-103, que saiu em 2007, e a DD-103, ela já tinha, ela já conflitava com a minuta da lei que não tinha sido aprovada. Aí a gente falou, Rodolfo, vamos mudar esse projeto de lei, vamos fazer outro, aí ele concordou, a gente escreveu um outro projeto. Até que um dia a gente fica sabendo que a lei tinha sido aprovada, aí a gente foi falar com ele, por que aconteceu isso? não teve jeito, porque dentro da CPI, um deputado do PT, o Adriano Diogo, começou a dizer que era um absurdo isso, só porque um governador tinha feito a minuta do projeto, o outro não queria aprovar, estava querendo jogar um contra o outro, não sei o quê, a gente fez um acordo de liderança aqui e aprovamos a lei. Putz, que sacanagem. E agora, bom, aí nessa, 2009, o presidente da CETESB, graças a Deus, era o Fernando Rey na época, o Fernando é um cara brilhante, fui conversar, na época eu estava na presidência, lá no Departamento de Planejamento Estratégico, e o Fernando me passou sem incumbência, olha, pilota isso aí, vamos tentar corrigir o que dá no decreto, mas vamos trabalhar com a sociedade, eu falei, claro, o Fernando, e a gente começou a discutir com todo mundo, Fiesp, Ministério Público, as empresas que faziam parte das diversas câmaras ambientais, então abrimos o leque para conversar com toda a sociedade, só que o Fernando falou, mas vamos colocar um limite nisso, porque se não a gente não fica conversando e não sai nunca do lugar. Resultado, nesse período, a gente ampliou bastante a leitura dos artigos da lei 13.577 e o decreto ficou pronto, ficou pronto, mas ficaram algumas pendências em 2010, que foi o último ano da gestão do Fernando, aí eu fui conversar com ele, e ele sempre foi um cara super, uma postura super correta, falou, não, Rodrigo, não tem importância, você vai continuar, toca isso aí com o pessoal, não tem importância que não seja na minha gestão. E aí a gente continuou conversando e a lei, o decreto acabou sendo aprovado só em 2013, né? Muito bem, tudo isso para dizer que o decreto, de fato, ele prevê coisas que infelizmente não dão essa abertura que a IT colocou. O decreto, ele estabelece, por exemplo, na questão da desativação, ele estabelece que todas as empresas passíveis de licenciamento com potencial de gerar contaminação de solo, elas devam ter o plano aprovado pela estratégia, que a execução da desativação tem que ser feita com base em plano aprovado, previamente aprovado. E aí a IT, eu entendo como sendo um instrumento orientativo da diretoria de controle para os funcionários da diretoria. não é uma decisão do colegiado da empresa, ou seja, do corpo diretivo da empresa, é uma decisão da diretoria. Então, uma instrução técnica contrariar uma decisão de diretoria, eu considero isso uma irregularidade, eu vejo isso como um problema, que ainda não foi apontado por ninguém, mas eu, bom, no painel, acho que o Berndt tratou disso, mas eu considero um problema. Aí a questão, segunda questão, a questão do monitoramento. A CETESB, pela lei 997, o decreto 8468, ela tem essa atribuição que o Estado delegou a ela, dela estabelecer normas, procedimentos, etc. Então, como essa delegação foi feita pelo Estado, essas normas, esses procedimentos que a CETESB estabelece, tem força de lei. Então, uma decisão do colegiado da CETESB, do corpo de vetores da CETESB, por meio que seja divulgada, publicada no Diário Oficial, etc., tem força de lei. Então, uma decisão de diretoria tem força de lei. Uma instrução técnica não tem. Uma instrução técnica que é a leitura que o diretor de controle faz e transmite para os seus subordinados. A decisão de diretoria é uma decisão consensual de todos os diretores da empresa e amparada pelo decreto 8468. Muito bem. O que diz a DD38 no que se refere a essa questão que você falou do monitoramento? Ela diz o seguinte, que atingidas as metas de remediação, porém, mantidas restrições de medidas de restrição, qualquer medida de restrição, medidas de controle institucional, por exemplo, de restrição de uso do solo, restrição de uso de água, a manutenção dessas medidas tem que ser acompanhada pelo poluidor. Então, ele tem que estabelecer um plano de intervenção no qual esteja previsto como ele vai acompanhar a implementação dessas medidas e por quanto tempo elas serão necessárias. Por que isso? Porque quando a DD foi escrita, qual era o cenário? A gente tinha o atingimento de métodos de remediação considerando o risco, mas não atingindo a potabilidade. Então, com isso, as empresas propunham restrição de uso e tchau. Acabou o problema. Fica para você aí. Com isso, a gente começou a perceber que estava aumentando muito essa situação de ter polígonos de restrição de uso que não tinha controle algum de ninguém. Nem a CETERD controlava, nem o DAE, ninguém controla isso. Então, isso poderia trazer prejuízos para a sociedade ao longo do tempo e risco também na disposição de pessoas que perfuram poços sem ter essa precaução, poços de captação. Então, na DD, a gente chamou bastante atenção para isso. Mesmo porque o decreto, ele diz que uma área só vai ser considerada reabilitada se forem atingidos o quê? As metas com base em risco à saúde atingidos os padrões legais aplicáveis. Então, a potabilidade é um padrão legal aplicável, então, é inconcebível se pensar numa área plenamente reabilitada se o padrão legal não foi atingido. Isso não é compatível com o que diz o decreto. Então, na decisão de diretoria, a gente colocou isso. Atingidos as metas de remediação com base no risco, perfeito, vamos emitir o termo de reabilitação para que as pessoas tenham segurança em utilizar aquele espaço. Porém, mantida a restrição de luz de água, o responsável legal vai ter que acompanhar essas medidas até que a potabilidade seja atingida. Então, se isso é dentro de uma área industrial, sem problema, o cara tem todo o controle ali dentro. Mas se não é, se atinge áreas de terceiros, como é que o cara vai ter essa ingerência de dizer para o morador ali, você não pode perfurar poço aqui? não tem jeito. Então, a única forma é ele acompanhar monitorando, vendo se essas concentrações estão decaindo ao longo do tempo, qual é a tendência em termos de recuperação da qualidade daquele aquífero. Essa construção foi feita com base no decreto e também uma forma de apaziguar a relação da CETESM com o Ministério Público. O Luth, quando estava à frente do MP, ele sempre bateu nessa questão de reparação integral do dano. E a gente nunca conseguiu entender claramente o que é uma reparação integral do dano, mesmo porque o MP nunca sinalizou claramente o que é isso. Nós somos engenheiros, geólogos, a gente precisa de ciência. Não, precisa ter ciência para a gente entender. E a ciência jurídica não nos satisfaz. Então, a gente precisa dizer, olha, reparação integral é voltar à condição anterior daquele aquífero ou é atingir a potabilidade, mas o MP nunca disse isso. Então, a lei diz claramente, ela sinaliza para nós claramente que a meta a ser atingida tem que ser fixada com base no risco da saúde e no atingimento dos padrões legais. e a potabilidade ela está inserida nos dois, porque no risco à saúde também está inserida a potabilidade, porque se aquela água não for potável e for ingerida, ela vai oferecer risco à saúde. E o padrão legal não está sendo atingido também. Então, por essa razão, o Luth, ele estava na Secretaria de Meio Ambiente na época e a gente conversou com ele. A gente falou, olha, Luth, na DD a gente vai considerar isso. Então, solo, a gente entende que não faz o menor sentido a gente adotar um outro critério que não seja o risco da saúde humana, especialmente solo em área urbana. Solo em área agrícola, solo em áreas de proteção ecológica, são outros que em essas. Mas em área urbana, não faz sentido a gente pensar em solo natural, porque a interferência humana já é tão grande, mesmo de forma indireta, chuva carregando contaminantes para o solo, aplicação de defensivos nas vias públicas. Em suma, o solo já não está numa condição natural, muito distante disso. Então, vamos considerar, para o solo urbano, risco a saúde, mas a água subterrânea vai ser protegida na sua qualidade natural. Então, foi esse acordo que foi feito e isso está refletido na ADD. Então, o fato da IT contrariar isso, eu considero que é uma irregularidade. Agora, por que isso foi feito? Com vistas a não criar em pensílios a reutilização de antigas áreas industriais, ou seja, permitir ao setor da construção civil permitir, não, mas não criar dificuldades para o setor da construção civil? Porque, imagine, uma empresa é constituída para construir um determinado empreendimento imobiliário. Acabou esse empreendimento, acabou o CNPJ, não existe mais. Então, quem vai responder por aquilo? O condomínio. Então, a gente falou isso para as incorporadoras, para os representantes do Sinduscom, do Secov, na época. Eles fazem um acordo com os condôminos, sabe? Fazem um acordo. Se tiver na ata de convenção do condomínio, que eles são os responsáveis por essa tarefa de fazer o acompanhamento, para nós, aqui nessa tese, não vai ter problema nenhum. A gente vai cobrar do condomínio, porque se fizer um acordo, isso reflete na ata de convenção. do condomínio. Mas me parece que isso não iria dar muito certo, então, acabaram encontrando essa brecha de acordo com, fundamentada num artigo do decreto que diz o seguinte, que a reutilização de áreas deverá ser priorizada pelo Estado. E, para tanto, poderão ser estabelecidos procedimentos diferenciados. fizeram a leitura de que isso é um procedimento diferenciado. Para mim, contrariar um dispositivo legal não é um procedimento diferenciado, é uma irregularidade. Certo. Então, para mim, criar um procedimento diferenciado é estabelecer métodos de investigação diferenciados, é estabelecer um procedimento interno que priorize aqueles casos, isso de fato foi feito. hoje existe um setor dentro do Departamento de Águas Contaminadas que prioriza a reutilização. Então, busca dar celeridade a esses casos, isso eu acho muito correto. Agora, criar esse tipo de benefício, para mim, isso está em desacordo com o que prevê o decreto. E aí, Rodrigo, eu fico também um pouco triste com o nosso mercado, os nossos companheiros aqui, nossos amigos, que dizem que isso está correto, deixar para lá a água, porque, afinal de contas, se já tem esgoto mesmo, por que o meu cliente tem que remediar até a potabilidade se tem esgoto? Então, infelizmente, os nossos amigos falam isso. E o Dury, que tem indígenas que falam isso, tem indígenas que falam isso. Vamos lá, Marcão. Primeiro, a Constituição do Estado de São Paulo Acho Eu, que é o artigo 106, ele diz que os aquifros são considerados reservas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do Estado. E que, para tanto, o Estado deverá desenvolver ações no sentido de preservar e controlar a sua qualidade. Preservar e controlar. O que é preservar? Evitar que a qualidade seja alterada. e controlar o que é? É o que a gente faz com a área contaminada. Uma vez contaminou, recupera isso aí. Então, se é para desenvolvimento econômico e social, ele tem que ser preservado. A gente não pode permitir que a alteração da qualidade comprometa o uso dele. Então, hoje, tem uma galera aí falando vamos adotar a resolução Conama 396 para os aquifros de São Paulo. É uma loucura isso. Porque se você admite um aquífero raso, que é o que eles alegam, que todo o aquífero quaternário aqui de São Paulo está tudo contaminado por esgosto da sabéspia. Eu nunca vi nenhum trabalho nesse sentido aqui em São Paulo. Eu já vi alguns trabalhos feitos pelo IG, por exemplo, com nitrato. Mas isso é no interior do Estado. Aqui em São Paulo, raramente a gente vê um trabalho que correlaciona a alteração de qualidade dos aquíferos rasos com a rede de esgoto da sabéspia. Eu nunca vi um trabalho nesse sentido. Deve haver? Deve. Mas a gente trabalha com ciência. A gente não pode trabalhar com um deve. A gente tem que trabalhar com um fato. Mas ainda que isso tivesse ocorrido, a gente não pode desconsiderar que os aquíferos não são estantes. se eu tenho o aquífero raso, quaternário, agora não fala mais terciário, mas eu adoro isso. Então, vou continuar com os aquíferos do terciário aqui de São Paulo. Então, eles se comunicam, sabe? Não tem como você, por decreto, estabelecer. Esse pode ser, esse pode permanecer com nível de alteração, esse aqui não. Não tem como fazer isso. A gestão do Estado dos recursos vírgicos, infelizmente, tenho muitos amigos no Daê, mas tenho amigos da CETESB também. E eu vivo na CETESB ainda. E eu sei das limitações da CETESB e do Daê. Não tem como a gente gerenciar isso. Então, se hoje a gente não gerencia uma área de rescissão de uso de água subterrânea, a gente vai gerenciar a rescissão de um aquífero? Não vai. Então, isso é loucura. Então, quem tem que responder por isso é quem causou o problema. Aí o cara vai dizer, pô, mas aqui está contaminado por esgoto. Ótimo, faça a sua parte. Sim. Então, a sua parte é solvente alogenado, é hidrocarboneto de petróleo. Olhe para o teu contaminante. Se na remediação que você está fazendo, você está também tratando alguns nitrogênios orgânicos que estão presentes na água. Maravilha. Maravilha. Sabe que está fazendo benefício para a sociedade. Mas eu acho isso um caminho que a gente não deve seguir. Se não, tem lixo ali na rua, eu jogo lixo. Eu posso infiltrar influente no solo, porque está contaminado mesmo, né? Se não, não... Não, é evidente que a intenção não é essa, né? A intenção é admitir que hoje a gente está diante de uma realidade e vamos conviver com ela. Não é isso. Nesse ponto, eu concordo com o discurso do MP, mesmo porque está escrito na Constituição Federal. A gente tem a obrigação de deixar para as gerações futuras um ambiente melhor do que aquele que a gente recebeu, né? A Constituição não fala isso, é essa leitura que eu estou fazendo. mas na verdade eu já falo ecologicamente, equilibrado, etc. Mas é uma obrigação que a gente tem, não só legal, mas moral também. E a gente sabe, né, Marcão? A gente trabalha, a gente tem informação nessa área. Qual a importância dos aquifros subterrâneos no estado? Mesmo aqui em São Paulo, o Ricardo e o Reginaldo lá na USP, eles falam que tem mais de 14 mil postos clandestinos aqui em São Paulo. Puxa, na grande São Paulo, um número como esse, como é que você pode dizer que você gerencia o aquífero? É impossível. E aí você vai fazer o quê? Eu admito uma alteração aqui em cima e aqui embaixo eu tenho 14 mil postos bombeando e que não vão interferir na contaminação. O que é isso? Não dá para trabalhar assim. com o nível de interferência de gestão que o estado tem, não dá para admitir um negócio desse. Tem que deixar o responsável legal que causou o problema reparar o problema que ele causou. Esse é o caminho. Mas a gente não falou do projeto de EFZ até agora. Vamos falar agora porque senão já viu. Vamos falar agora senão já viu porque essa também é muito boa. Uma daquelas é o acaso se juntando à competência. Essa é muito boa. Não, mais do que isso. Eu acho que nesse bate-papo nosso aqui a gente não podia passar sem falar do projeto de EFZ. Sim. Foi uma experiência para o nosso mercado muito importante. Sim. Mas foi assim, foi meio um acaso mesmo já contei essa história para você. Isso foi em 1992. 92. a gente ainda como maio de pesquisa lá na CETESB e naquele momento de tentar incorporar a área contaminada dentro das ações de controle e a coisa não acontecendo. Um dia eu estava em casa lendo jornal naquela época a gente só lia jornal em papel. Sim, sim. Agora felizmente a gente lê aqui. Mas estava lá em casa lendo a Folha de São Paulo e de repente eu vi uma notinha desse tamanhinho assim que o governo alemão tinha estabelecido um projeto de cooperação com a Agência Brasileira de Cooperação com a ABC que é um órgão do Ministério de Relações Exteriores do Brasil e para apoiar projetos na área ambiental. Aí no dia seguinte voltei nessa TESB eu acho que isso era quinta-feira era quinta-feira com certeza e falei com o nosso gerente de departamento meu querido amigo Assunção aí eu falei Assunção é gerente de departamento falei Assunção vamos mandar um projeto lá para a ABC ele falou ué vamos eu tenho um contato lá conversa com essa pessoa lá na ABC aí eu liguei para o cara falei com ele não me lembro o nome dele ele tinha feito acho que tinha sido orientado do Assunção na Faculdade de Saúde Pública essas coincidências legais aí eu falei com o cara o cara super gentil ele falou Rodrigo vocês estão em cima da hora cara porque eu vou precisar ter esse projeto aqui nas minhas mãos segunda-feira falei caramba como é que nós vamos fazer isso aí reuni a equipe lá o pessoal trabalhava com a gente é e aí a gente discutiu vamos mandar um projeto vocês topam eu falei vamos embora e aí tinha as outras áreas que tinha interface com a gente o pessoal de resíduos o Pedro o penteado eu falei eu só vou mandar um projeto se vocês entrarem também porque a gente vai precisar trabalhar todo mundo junto vocês topam conta com a gente aí liguei para o laboratório a mesma coisa olha se vocês não apoiarem não vai dar certo vocês topam topando então tá bom a gente vai mandar o projeto fizer me escrevendo na sexta-feira entreguei para o Assunção o Assunção falou pô Rodrigo mas a gente não pode mandar assim a gente precisa passar pelo Rocinho o Rocinho era o gerente do departamento de cooperação internacional da CETES eu falei pô Assunção então não vai dar tem que estar amanhã segunda-feira na mão do rapaz lá da ADC olha faz o seguinte liga para o Rocinho eu liguei para o Rocinho eu falei assim puxa Rodrigo não vai dar puxa mas por que Rocinho? não eu viajo domingo estou indo não lembro qual país lá da Escandinávia e eu não posso ver isso aí mas faz o seguinte você mora aqui perto da minha casa não moro aqui na Vila Madalena eu moro faz assim eu estou aqui em casa que eu estou preparando documentação para levar na minha viagem traz aqui o projeto eu dou uma olhada e aí eu deixo na CETESB que eu vou ter que passar lá no domingo antes de ir para o aeroporto eu deixo lá na mesa do Assunção então está bom eu venho na casa do Rocinho e segunda-feira cheguei cedinho na CETESB a Torchico que era secretária chegava cedo também acho que era umas sete horas aí ela foi lá estava na mesa do Assunção eu que alívio aí a gente mandou para Brasília e e eles deram encaminhamento muito bem no ano seguinte a gente recebe uma notícia de que viria uma uma missão da Alemanha para fazer avaliação da instituição que para tanto a gente teria que fazer um seminário para verificar se esse projeto da CETESB tinha respaldo na sociedade e que a gente deveria convidar entidades que tivessem uma interface com o assunto então a gente organizou esse evento e chamavam de ZOP que em alemão significa seminário de planejamento então a gente fez chamamos o CEPA chamamos o IG chamamos o DAE prefeitura não me lembro se o Ministério Público veio também mas a gente chamou um monte de entidades bom aí vieram os alemães fazer esse seminário quando a gente mandou o projeto acho que o projeto todo tinha tinha uma duração acho que de três anos ia ficar um milhão de marcos marco na época era praticamente 0,7 centavos de dólar então era um projeto de 700 mil dólares muito bem os caras vieram avaliaram era um seminário de planejamento então eles incorporavam elementos no projeto inicial resultado um projeto que era para ser de três anos passou para cinco e de um milhão de marcos passou para dez milhões de marcos resumindo a história do projeto do GTZ de cinco anos ele levou 15 ficou 15 anos foi uma das parcerias que a GTZ considerou a GTZ é a agência de cooperação era a agência de cooperação técnica da Alemanha que hoje não é a GTZ mais é GIZ que é cooperação o T é técnica o G é Gesundheit que é cooperação conjunta o T é técnica desculpe o G é Gesundheit o T é técnica e o Z é o Z que é trabalho conjunto então é agência técnica que trabalha o conjunto hoje não é técnica mais é internacional GIZ então é uma agência de cooperação conjunta internacional mas tudo bem a GTZ na época o projeto com a CETES foi o mais longevo porque foi um dos mais profículos um projeto muito muito muitos produtos positivos por isso que ele foi sendo prorrogado prorrogado e de 5 passou para 15 e o principal primeiro principal produto foi primeiro o levantamento de áreas contaminadas na região metropolitana de São Paulo que foi o piloto que a gente fez para poder aplicar a metodologia que a gente vinha desenvolvendo e aí gente isso vai mais uma outra conversa dessa para a gente dizer como foi esse processo porque não foi fácil mas o manual de áreas contaminadas foi um produto muito importante que eu acho que foi o o ponto de virada da do gerenciamento de áreas contaminadas em São Paulo e no país também foi a primeira grande referência técnica que esse nosso mercado teve ele acabou sendo publicado em 1999 então foi foi um produto que realmente foi muito importante e e que juntou não só o pessoal imagina que que foi a importação de conhecimento alemão não foi o nosso grupo já tinha muita relação com os americanos eu comentei agora há pouco a gente tinha cooperação com a EPA e a gente tinha muita troca de experiência com a agência de proteção ambiental americana a nossa cultura era de gerenciamento de áreas contaminadas era muito mais americana do que europeia mas a gente trouxe muito conhecimento incorporamos muito conhecimento mas era muito divertido eu me lembro que alguns trechos do manual a gente precisou fazer traduções do alemão e à época meu conhecimento de alemão era zero e a gente não tinha ninguém para fazer a tradução então o que eu fazia à noite em casa ficava traduzindo com o dicionário do lado aí no dia seguinte eu pegava o Ian que era um dos nossos consultores lá Ian Weber e o Ian me ajudava a acertar as traduções quebradas que a gente fez depois a gente estudou alemão a equipe alguns estudaram a maioria desistiu pelo caminho eu continuei mas foi uma experiência muito legal muito interessante mas então esse primeiro produto que eu falei foi o levantamento de áreas contaminadas em São Paulo e a nossa ênfase foi em áreas de disposição de resíduos na época a gente fez esse levantamento em toda a região metropolitana qual era o objetivo? usar técnicas fotografia aérea mapeamento em campo entrevistas levantamento de documentos ou seja era uma preliminar voltada para a disposição de resíduos e foi muito legal a gente levantou 116 áreas de disposição de resíduos todas mapeadinhas bonitinhas na região metropolitana 116 e junto estão por aí ainda e algumas com gente morando em cima bom e com isso a gente levantou a gente tinha essas 116 e mais as áreas que a gente já gerenciava no dia a dia que era indústria exposta de gasolina etc e a gente desenvolveu um sistema para armazenar esses dados que era um outro produto que o projeto GTZ deveria gerar lembra que eu falei lá atrás essa foi a primeira iniciativa via projeto GTZ muito bem nesse momento a gente tinha esses dados armazenados dentro de um sistema em SQL e aí a gente queria divulgar isso porque visibilidade a sociedade precisa saber onde estão os seus problemas e quando a gente ventilou essa possibilidade de divulgar isso bateu mal dentro da estratégia e o presidente bateu pesado na gente com ameaça inclusive eu me lembro que a gente ficou na marca do pênalti para ser mandado embora o Andréas que era o coordenador alemão do projeto ficou na marca do pênalti para ser deportado do país e nós que estávamos à frente da parte técnica brasileira e se mandaram embora dessa tese até que um dia eu sou chamado na presidência eu falei é hoje eu vou ser mandado embora aí eu falei bom hoje eu vou ser mandado embora então me despedi dos colegas ali o presidente está me chamando lá acho que hoje eu vou embora todo mundo já estava sabendo dessa pressão dele de não poder divulgar e aí eu cheguei lá a secretária falou ele pediu para você ir para a sala de reuniões aí eu entrei na sala de reuniões do meu amigo Pedro Penteado meu querido Pedro que também já não está mais aqui o Pedro estava lá com três outras pessoas que eu não sabia quem era e aí entra o presidente assim em seguida eu estava de pé ainda quando ele chegou aí ele me abraçou porque ele abraçou até olhei assim aí ele me apresentou para as pessoas falou quem é o Eric e tal falou o que eu fazia e tudo mais o que eu trabalhava e falou olha e queria que eu mandasse esse rapaz aqui embora queriam queriam aí eu olhei assim para ele queriam não querem mais foi aquele alívio aí ele falou não porque eles não querem eles não aceitam o trabalho que eles estão fazendo lá embaixo e fizeram a caveira dele comigo aqui e eu já achei que tinha que mandar embora mesmo mas não a gente não vai mandar não porque o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho muito bom para a empresa e tal papapá e aí eu fiquei estou lá até longe né escapou olha foi hoje a gente riu mas na época foi um suporte imagino o que a gente queria era simplesmente divulgar né o que o trabalho que a gente estava fazendo porque a gente considera que isso é importante e posteriormente alguns anos depois o Fábio o Feldman e na época que isso tudo aconteceu era o secretário de meio ambiente e ele instituiu no estado de São Paulo uma uma resolução da secretaria de meio ambiente que depois se tornou até em nível federal também da obrigação de se dar publicidade de se dar transparência para as ações do executivo então a gente teve essa possibilidade de divulgar mas aí aconteceu um lance né um dia eu caminhando assim eu gosto muito de andar né fazer trek essas coisas todas trilhas e um dia andando pelo bairro aqui onde eu moro encontrei a secretária de junta na época e aí ô amigo como é que tá não sei o que hum bem você eu falei e aí como é que estão as coisas lá na CETES tá legal o nosso projeto tá super bem né mas puxa é frustrante a gente gera informações e não pode divulgar a sociedade não tem o direito de saber eu vou te ajudar eu vou conversar com o secretário que era o Fábio e ele vai solicitar pro presidente que você encaminhe o dado pra ele e aí ele divulga isso aconteceu passou um tempo na época era tudo em papel né o Fábio mandou pro presidente um memorando pedindo pra encaminhar os dados pra ele aí um dia chega na minha sala o garoto ali o boy entregou aquela pastinha da presidência eu abri tinha um memorando do Fábio Feldman pedindo os dados e aí eles dobravam o papel e o presidente fazia o despacho no verso o presidente fez o seguinte despacho encaminhar somente os lixões ainda conseguiu conseguiu ainda dar um e aí eu vou contrariar o presidente encaminhei os lixões nossa senhora mas passou um tempo a gente conseguiu mas demorou bastante e isso aconteceu possivelmente isso deve ter acontecido mas nem vou lembrar mas talvez 97 por aí e a gente só pôde divulgar em 2002 demorou 5 anos pra gente poder divulgar o discurso mais rápido em parte isso aqui faz parte vou mostrar uma figura aqui vamos ver se aparece se isso aqui fez parte do projeto do levantamento das áreas o que que é isso aqui o que é isso aqui Rodrigo quem são esses e o que eles estão fazendo aqui não tá aparecendo pra mim ainda ainda não 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 tá aparecendo não como é que o pessoal que tá assistindo não faz pergunta pra gente não faz faz sim deixa eu sair daqui então que esse negócio tá confuso aqui teve um problema aqui na transmissão mas beleza teve tem bastante gente falando pedindo pra você falar sobre o manual de gerenciamento de áreas contaminadas né como é que foi o processo de criação a Ângela pede que você fale quem é a pessoa aí presidente é eu vou falar já passou tanto tempo ele vai dar risada se ele ouvir foi o Nelson você acha que não foi qual o presidente que vem abraça fala na frente de pessoas que você nunca viu que ele ia te mandar embora é o Nelson claro mas eu eu gosto muito do Nelson o Nelson ele tem a gente tem um ponto em comum muito grande a gente ama a CETESB então eu fico muito triste quando eu vejo a CETESB às vezes tomar alguns caminhos que infelizmente não são aqueles que a gente gostaria mas são coisas do tempo tudo passa mas o Nelson é um cara que ele ama a CETESB então se ele fez isso a época tem uma explicação pra ele ter feito isso Ângela o que ele me disse depois foi o seguinte o medo dele é que ao divulgarmos os nomes das empresas elas se voltassem contra a CETESB com ações tipo perdas e danos ações indenizatórias por ter prejudicado a imagem da empresa então era essa a preocupação do Nelson e que até se justifica mas diante daquele cenário naquele momento tem uma fala boa aí do João Paulo nosso aluno do GAC 19 Marcão se o Bob é o Pelé do GAC o Rodrigo é o Nilton Santos é a enciclopédia do GAC e o João Paulo é um botafoguense daqueles roxo então o Nilton Santos era fera isso me lembra aquela música como é que é do prezado amigo Afonso eu não estou pelando em nada se muito fora eu sou um tostão mas eu nem isso o tostão também era outro monstro eu sou uma engrenagenzinha do processo só isso o Paulo Lima me dá uma uma bronca aqui com razão ele disse que nem todos ele se referindo a nem todos os consultores são daquela linha que eu falei que é para largar lá a água e o subterrâneo com certeza ainda bem que não são isso mesmo o Maurício Prado fala que ele quer entrar nessa nessa dos dados disponibilização e nessa coisa da Maurição que bom Maurício conto de novo com seu apoio o Maurício sempre foi um cara que apoiou muito as nossas ações lá dentro dessa tese não só nessa tese no Senac também deixa eu falar quando a gente começou o curso lá no Senac o Maurício a Sérgio Mar ela apoiava o curso ela foi concedia bolsas de estudo para alunos egressos no curso da graduação do Senac então sempre apoiaram muito as nossas iniciativas da Sérgio Mar então Maurício a gente vai assim que a gente finalizar esse protótipo a gente vai começar a apresentar para as empresas e aí com certeza meu amigo vamos tocar isso para frente a hora que tiver todo o sistema estruturado o que a gente pensa em fazer? Doar para a CETESB CETESB está aqui use então aí porque o projeto é o seguinte quando a gente tentou desenvolver na GTZ lá atrás com a GTZ qual era a nossa intenção? com a GTZ era ter um sistema de gerenciamento de dados para a CETESB fazer gestão então tinha uma interface com GIS e a gente receberia os dados de forma digital para poder entrar no sistema então a gente desenvolveu a ficha de cadastramento de áreas contaminadas então a ficha seria a entrada das informações dentro do sistema mas infelizmente isso acabou não dando muito certo o sistema foi desenvolvido mas a gente optou a gente não os meus amigos alemães o Andreas o Thomas Kretz mas a nossa ideia era trabalhar com o Arc Info e eles decidiram trabalhar com software sul-africano que era muito bom o software era muito legal mesmo mas ele foi descontinuado então com isso o sistema morreu uma pena e aí posteriormente eu não me lembro que ano foi isso a gente entrou com um projeto no Feidro e conseguimos um milhão e meio de reais no Feidro para desenvolver um sistema para para gestão de áreas contaminadas que era já já tinha a lei então a ideia era atender a lei e esse sistema o objetivo dele qual era? importar dado bruto então por exemplo Maurício você está lá na Sérvio Mar o seu pessoal eles iriam gerar um relatório muito simples em PDF que seria para a gente dar publicidade para a população leiga a população composta pelos consultores e pessoal de nível técnico eles teriam acesso ao sistema direto então vocês importariam dentro do sistema os dados brutos que é o que eu faço hoje por exemplo quando eu avalio uma área crítica eu peço para as empresas de consultoria me mandar os dados brutos eu trato os dados porque é a forma que eu tenho de eu ter a minha visão daquele site para mim ler o relatório e interpretado pelo consultor sabe isso eu faço uma reunião eu converso com ele a gente discute mas eu quero ter a minha opinião eu só vou ter tratando os dados então receber os dados brutos é muito importante para mim então naquela época a ideia do projeto ferido era isso as consultorias importariam os dados brutos no sistema e teriam acesso a todos os dados mas aí o que aconteceu o Estado para contratar alguém tem que obedecer a lei 8666 então prevaleceu o que? Preço e a empresa que ganhou foi menor preço e consequentemente não atendeu os requisitos então tinha um termo de referência da parte de informática e tinha o nosso termo de referência técnico a empresa conseguiu não atender nenhum dos dois termos de referência e a gente perdeu muito tempo o projeto era para ser desenvolvido em um ano e meio e essa empresa tinha que fazer o projeto lógico do sistema em seis meses e em nove meses eles entregaram o relatório e nove meses depois a gente viu que aquilo não ia servir para nada então o que a gente fez a gente devolveu o dinheiro para o ferido e isso custou muito para mim dentro dessa tese porque gerou alguns problemas internos mas infelizmente o erro foi na contratação e a gente bem que tentou a gente tentou colocar técnica e preço mas naquele momento o pessoal de contratos lá foi muito inflexível eles ficaram só com o preço e deu no que deu perdemos dinheiro infelizmente pior do que o dinheiro perdemos o projeto tempo o tempo mais de dez anos atrás então agora eu estou botando fé nessa garotada Calvi Átina Daniel Ariel Gustavo Leandro vou esquecer alguns homens aqui Alexandre e muitos outros que fazem parte desse grupo essa turma que vai gerar esse produto que vai ser muito útil para todo mundo e vamos tomar que essa tese acabe aceitando de presente esse produto e utilizando o que mais legal aqui O Heraldo está dizendo um negócio que tem a ver com o que você falou as coisas acontecem com as pessoas resilientes você foi o exemplo que as coisas começam lá na graduação e no Senac você passa o amor pela profissão e pela pesquisa e deixa uma contribuição importante e aqui a gente teve exemplos faltam muitos outros ainda que nós não vamos conseguir falar mas muitos exemplos das coisas que você construiu junto com outros claro mas você foi peça importante na construção de uma porção de coisas e você na sua vida passou por um monte de obstáculos você contou muitos aqui tem muitos outros também que você não contou não igual a história do bêbado é isso aí você já falou não vê a pinga passa ainda pois é então são muitas coisas que te seguram mas você ainda consegue deixar uma contribuição importante e aí o Heraldo está falando sobre isso mas como é que você vê o futuro o futuro das áreas contaminadas o seu papel nesse futuro tem muito ainda para construir você está disposto você está com aquela vontade lá daquele daquele camarada que saiu da Exal que foi ver a CETESB como é que você pensa no futuro agora Heraldo é assim a gente vai chegando num ponto da vida a gente vai a gente começa a perceber que aquele horizonte não está tão distante assim ele está se aproximando é e eu estou chegando num ponto da minha vida profissional e eu já não vejo o horizonte tão longe assim ele está muito próximo então hoje eu estou sopesando o que eu devo fazer para aproveitar melhor o meu tempo no passado eu não tinha essa preocupação hoje essa preocupação faz parte do meu dia a dia então hoje para mim duas coisas são fundamentais primeiro que é continuar fazendo as coisas que eu acredito e esse é um mercado que tem muita coisa para se fazer ainda um exemplo a gente acabou de falar aqui que é o projeto desse sistema isso vai ter uma utilidade para todo mundo fantástica sabe fantástica e a outra coisa que para mim hoje é muito sempre foi mas hoje mais ainda é estar feliz num ambiente onde você faz as coisas acontecerem o Senac para mim é como eu falei todo sábado desde 2005 mas para mim é uma alegria eu não vou dizer para vocês que eu já não pensei poxa isso aqui está enchendo o sapo minha filha já não mora comigo mais eu nem vi ela crescer mas tudo bem é importante eu já pensei nisso parar com o Senac mas não vou parar não porque aquilo me dá muita alegria e eu sinto a alegria das pessoas também estando lá o Marcão é uma delas então é algo que para mim é muito importante ser feliz fazendo aquilo que eu estou fazendo então juntando essas duas coisas eu estou traçando o meu futuro profissional próximo de continuar criando uma coisa que eu nunca falei sobre essa tédrica que um dia desse eu estava pensando aliás até motivado por esse convite do Marcão que eu estava pensando falar para o pessoal bom o dia a dia a gente fala aqui mas aquilo que marcou primeiro uma declaração de amor aqui eu amo essa tédrica senão não estaria lá há 40 anos para mim essa tédrica tem um papel na sociedade que é maravilhoso em nenhum outro lugar eu poderia ter construído as coisas que a gente conseguiu construir nós todos lá nessa tédrica mas eu sinto que hoje eu não tenho o que eu sempre tive nessa tese eu nunca tive nessa tese um negócio que se chama incentivo quem que dá o incentivo é aquele cara que enxerga aquilo que você está fazendo e conhece aquilo que você está fazendo então é o caso de um orientador num mestrado num doutorado foi o que o Otávio Camargo fez comigo ele me incentivou por que que ele me incentivou porque ele manja muito daquele assunto então ele vislumbrou que eu tinha um potencial e me incentivou por que que você não faz esse desculpa por que que você não faz esse trabalho aqui caboclo e eu entrei nessa e aprendi pra caramba com ele como profissional e como ser humano então é um dos caras que eu admiro também além do Paulo Lombardi e alguns outros mas é na sua tese isso nunca aconteceu comigo nunca ninguém me incentivou porque não tinha ninguém pra dizer pô Rodrigo você está no caminho certo faz isso faz aquilo mas nunca me faltou liberdade e respeito nunca faltou então isso foi e amizade né tem muitos amigos lá dentro então isso foi muito legal então me deram espaço e eu fui ocupando né eu fui tentando fazer as coisas então o que o Assunção fez com o projeto do GTZ o que outros diretores fizeram o Samuel o Carlos Celso e outros né de dar espaço pra gente poder mandar projeto pro Procop pra GTZ em suma a gente sempre teve abertura espaço liberdade novamente que é super importante pras pessoas criarem e serem o que são então eu nunca fui privado do direito de ser o que eu sou e eu sou o cara que gosta de inovar de buscar novas fronteiras né agora hoje eu não tô tendo espaço nessa tese infelizmente e no momento em que eu sinto que toda experiência que eu comunei ao longo da minha vida me permitem encurtar espaços que é o que o João falou do Nilton Santos né você acha que o Nilton Santos na carreira dele no final ele não sabia encurtar esses espaços Romário né na Copa do Mundo de 94 foi o melhor jogador da Copa e ele já não era um jovem por quê ele soube usar a experiência dele e hoje eu tenho isso a experiência com a Câmara de Petróleo foi maravilhosa e me ensinou um negócio que é fundamental na nossa carreira especialmente no nosso mercado ninguém trabalha sozinho ah sim não tem como trabalhar sozinho ninguém sabe ninguém sabe quase nada de tudo porque o nosso o nosso universo científico de conhecimento é monstruoso então só tem um jeito é trabalhar junto e trabalhar junto entre profissionais com diferentes formações e entre entidades diferentes então a experiência que a gente teve na Câmara de Petróleo CETESB trabalhando com consultoria com fornecedor de equipamento com indústria com representantes de 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 inclusive tanta coisa mas tanta coisa que não daria para a gente falar isso aqui com mais duas entrevistas aqui Marcão então cada um contribuindo dentro da sua área de conhecimento e de experiência isso hoje nessa tese não é bem visto então a gente trabalhar por exemplo o trabalho que a gente faz no Sanac com a Esas não é bem visto porque infringe o código de ética da empresa é que diabo de código de ética é esse que impede a participação de contribuir na formação dos profissionais que vão apresentar trabalhos para a empresa sabe é um absurdo então isso vai tolhendo vai limitando o espaço de atuação da empresa se a CETES não tivesse aberto as fronteiras dela lá na década de 80 para os CEPAS por exemplo eu jamais teria a gente jamais eu, Elton e vários outros Daniel todos que foram influenciados pelo Bob não teriam tido essa oportunidade porque as fronteiras estariam fechadas para dentro da empresa então isso não faz o menor sentido sabe eu acho que a ética ela tem que ser resultado das ações e não de regras então as minhas ações ao longo de 40 anos elas mostram se eu sou ético ou não sabe eu continuo tendo ao fim de 40 anos um carro modelo 2013 e um apartamento recebo patrimônio então será que eu sou não sou ético ou se não sou ético qual o benefício que eu estou tendo de não ser ético material nenhum então dê espaço para as pessoas produzirem porque lá dentro deve ter um monte de gente que vai produzir muito em benefício da sociedade e trabalhar em parceria mas em parceria e dando liberdade para as pessoas produzirem tem muita coisa para fazer então vamos pensar em termos de futuro Evaldo que eu imagino esse sistema por exemplo de gestão de dados é uma coisa que eu acredito muito uma coisa que na minha profissão na minha carreira sempre foi muito importante valorização da informação do dado que muita gente não está muito aí com isso para mim isso sempre foi importante sempre eu sempre me preocupei em receber relatórios e organizar os dados para poder interpretá-los para mim isso é ter é valorizar aquele dado que eu estou recebendo de tudo que está por trás quem gerou o dado ou a todos aqueles que participaram da geração do dado laboratório equipe de campo equipe de escritório todo mundo que gerou o dado então essa é uma questão super importante e outra toda a tecnologia que está por trás disso eu acho que esse é o nosso futuro sabe é ter menos gente em campo ainda mais agora com essa pandemia isso está mostrando muito claramente qual é o nosso futuro eu acredito muito que o futuro próximo que a gente tem que seguir é partir para sistemas de amostragem muito menos dependentes do homem e outra gerar dados em tempo real que é o que o Paulo está fazendo por exemplo com o laboratório dele lá na Clean o laboratório de medições de vapores subsolve no ar ambiental o Paulão está aí também mandou lembrança para você e falou para o futuro é o Google Earth Remediation é os dados então mas isso que o Paulo está fazendo é o futuro é o futuro já imediato mas eu vejo isso para todas as áreas não só para vapores mas para tudo você ter sensores específicos para determinados contaminantes e gerar dados em campo em tempo real tomar a decisão o mais rapidamente possível né ou seja otimizar o processo de interpretação e de intervenção e para isso tem que trabalhar todo mundo junto consultoria academia CETESB todo mundo junto indústria né Rodrigão aqui tem umas mensagens interessantes aqui a Ângela dizendo né para você se manter firme aí o o Jun gostou você te felicita o Felipe Nareta ele é da do do órgão ambiental do Paraná né então ele está falando ó CETESB querendo ou não querendo do o que para outros estados o sistema né então o sistema de aquisição de tratamento de dados não mas a ideia é essa mesmo a ideia é compartilhar esse sistema nacionalmente não é ficar só na CETESB não a gente gera os dados são gerados no Brasil todo é compartilhidade para todo mundo e aí Rodrigão ó nós falamos que ia ser uma hora nós estamos com duas horas e quarenta aqui né acho que batemos o tempo do o tempo do então vamos falar essa meio que para finalizar aí né entrando na reta final o Heraldo novamente pergunta uma coisa que eu acho que é interessante aqui você tem uma forte relação da pesquisa muito forte né na pesquisa e também muito forte na aplicação então você consegue aí essa juntar essas coisas o que você diria agora para os alunos né para os jovens né você já falou de jovens que já estão lá na frente o Calvin o Júlio o Leandro o Alexandre o Musselli todo mundo mas os jovens que estão enfrentando desafios no gerenciamento de áreas contaminadas o que você dá de dica para eles que estão pensando vem fazer o curso no Senac Heraldo começa aí né não é lógico né a gente quer o melhor para essa garotada né e os cursos lá são muito legais não é porque a gente está lá mas a turma que vai lá compartilhar conhecimento os caras são muito bons então o Marcão falou alguns aqui Paulo Lima o Paulo Negrão tem muita gente boa dando aula lá e esses caras estão lá porque eles não querem ficar com conhecimento escondidinho eu sou de uma geração acho que o Heraldo também né Heraldo em que as informações eram trancadas em gavetas sabe então o camarada fazia uma pesquisa ele trancava na gaveta porque ele era dono do conhecimento hoje se o cara faz isso o que acontece em segundos em segundos essa informação dele já não tem valor nenhum porque foi gerado lá na China lá na Turquia sei lá onde então é bobagem a gente tem que compartilhar a experiência conhecimento e não adianta ficar guardando as coisas né mas o que eu digo para essa garotada é estudem sempre sempre eu acho que não se acomodem porque a tendência numa consultoria é evidente cada um tem um perfil tem gente que não gosta de estudar e tal mas procure fazer o seu trabalho onde você estiver sempre com empenho o que eu digo que é fazer com empenho é conhecer o que você tem que fazer e ir além daqui da tarefa que foi estabelecida para você então eu tenho um exemplo aqui o Charles que trabalha com o Marcão sim mandou uma mensagem aqui mandou uma mensagem aqui falando pô Rodrigão manda um abraço para ele o Charles alguém diria o Charles é um sondador cara ele é um puta sondador sabe porque ele é criativo ele não para ali sabe ele vai muito além mas mesmo parar ali tem diferença de um para o outro então por exemplo um sondador que para ali que não vai além ele 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 mantém as hastes arrumadinhas limpinhas organizadas sabe o outro não tem que ficar toda hora falando para ele pô você não vai limpar a haste cara você vai contaminar o outro ponto ali então isso é o mínimo minimório então o que a gente deseja para o profissional não pare ali vá adiante procure reconhecer no seu trabalho a importância do seu trabalho e estenda os limites da aplicação do seu trabalho seja ele qual for seja ele qual for você sempre vai encontrar algo a mais para contribuir não tenha dúvida de isso e estude né porque nossa brincadeira o que a gente tem para aprender ontem eu assisti um pedacinho da fala do Blaine Hartmann ontem Blaine também Blaine é outra cara é outra cria da câmara né porque aqui é o mercado brasileiro lógico né já existiu no mercado americano há muito tempo mas a primeira vez que o Blaine veio aqui precisa uma hora falar sobre isso hein Marcão sim trabalho que a câmara de petróleo fez groundwater camp primeiro curso de intrusão de vapor com Blaine então quanta coisa a câmera não fez nossa brincadeira então mas ontem assistindo a fala do Blaine caramba quanta coisa a gente tem que fazer ainda e tá a aprender também né sim as possibilidades são infinitas então vamos trabalhar gente vamos arregaçar as mangas aí tem muita coisa para fazer ainda e esse mercado já tem um futuro muito longo eu espero né vamos lá 73% das áreas contaminadas são postos né que representa 9 mil áreas empresas no estado a gente tem 100 mil indústrias no estado se a gente tiver um nível bem baixinho de contaminação né postos chegou a mais de 50% mas se a gente tiver 20% das indústrias com problemas são 20 mil áreas para a gente investigar ao longo da vida esse mercado tem muita coisa para ser feita tomara Rodrigão vou vou ler algumas mensagens rapidamente aqui antes de você dar suas palavras finais o Sérgio Ojihara dá parabéns e diz aqui que você é a referência no GAC ô Sérgio olha você sabe que a tua fala para mim tem peso viu Sérgio eu também admiro muito o seu trabalho profissional trabalho que você faz na empresa e em outras áreas de conhecimento também então obrigado fico muito feliz de ouvir isso o nosso não fico envaidecido não porque a vaidade não me pega não essa é dessa música escapa feliz eu fico e a felicidade para mim é algo que é alimento o Rodrigo Alves fala que foi muito bom passar um ano e meio com os mestres ele me coloca no hall de mestres aí também no qual eu agradeço ele bastante aqui né o Otávio Otávio nos elogia aqui fala foi muito bacana né Otávio Rodrigues nosso grande amigo o Valtão escreve aqui que você é um amigo chefe professor referência de comportamento e conduta e nós todos aqui temos a honra de presenciar a criação do seu legado né o Valtão que isso obrigado meu amigo o Valtão é outra cria da Geoclock da Geoclock ele estudou na Geoclock falei há pouco da Geoclock da importância da Geoclock e muitos outros né Valtão e muitos outros obrigado Valtão o Marlon nosso colega do Senac né professor também o Marlon está aí também a Juliana Raveli fala também elogia a sua a história né ficou gostou da história meu amigo Cauê ele é orientado do Heraldo também disse que vai incorporar várias dicas de hoje na tese dele Alan bastante Ângela aqui Sérgio o Heraldo novamente fazendo a felicitação para a gente a Tatiana fala isso daí que você está vendo é muito legal como tudo começou e se encaminhou agradece pela história e por você ter compartilhado com a gente Paulão Paulo Lima obrigado você é referência para a gente um prazer conviver me parabeniza por chamar você aí para falar e aqui me parabenizo por você ter criado o canal isso realmente foi muito legal que bom ainda bem que é a gente ter uma conversa assim descontraída ficou bem bem legal parabéns meu pela iniciativa legal vamos ter outras aí vamos ver aqui a Jamile está convidando você vai lá para Manaus minha amiga puxa na hora vou esperar passar essa pandemia aí grande prazer é isso Rodrigão aqui tem Renato Valtão Alain Sérgio Luiz Renato Samara bastante gente parabenizando a gente aqui me parabenizando por ter trazido você aqui então os parabéns são seus não meus é isso aí Rodrigão poxa agradeço pode você fica devendo a foto que você não conseguiu carregar depois na próxima eu te mostro a foto foi vou pôr o erro na ferramenta que essa ferramenta não está com nada obrigado a todos pelas mensagens por prestigiar o canal aqui do Marcão eu também vou me tornar assistir a primeira a primeira live aqui com o Milton adorei e vou continuar assistindo aos próximos todo mundo tem a sua experiência de vida todo mundo tem o que compartilhar o que ensinar o que transmitir né então o Marcão está criando essa possibilidade para a gente vir aqui num papo descontraído informal no meio de um bate-papo trazer um pouco do que a gente viveu então isso vai ser legal vamos ver quem vai ser o próximo aqui próxima cobaia do Marcão e agradeço muitíssimo a vocês pelas palavras como eu disse para vocês o que me moveu a vida inteira primeiro foi a paixão pelo que eu faço eu adoro o meu trabalho minha mulher e minha filha que digam quantas noites assim de privação finais de semana né eu me lembro que no mestrado aquele mestrado doido de duas dissertações putz minha filha estava com acho que três anos de idade e ela não me via porque eu estava trabalhando o tempo todo então ela cada dia ela ia dormir mais tarde e eu consequentemente começava a escrever a minha dissertação mais tarde e aí tinha que cedinho para essa tese então foi um período assim bem complicado e o Marcão deve ter passado isso com o Vini também né o recorrido ele era pequeno doutorado agora então o que move o que me moveu a vida inteira primeiro a paixão pelo assunto né mas o combustível para alimentar essa paixão não tem a dúvida é a amizade e a manifestação de amizade ela é feita de diversas formas né apoiando que a gente faz palavras de carinho o Marcão falou aqui da Angela é impressionante todas as vezes que eu encontro com ela é só manifestação de carinho então essas palavras de todos vocês que tiveram aqui hoje nossa eu estou saindo daqui com uns tanques cheios vou voar a semana dentro então muito obrigado fica com mais um aí ó o senhor Manuel falando aí o senhor Manuel obrigado obrigado pelo que a gente não trabalhou junto só peguei o Marcão a frente ainda ainda vai ter e aqui o Paulo Negrão fala um negócio interessante você não tem nem cabelo branco ainda tem gás para mais 30 anos aí o cabelo caiu como é que vai ficar branco eu devia ter passado para o Marcão as fotos quem não me conheceu na época eu era cabeludo barbudo cabelo preto barba preta na época vamos fazer mais uma vamos fazer mais uma vamos embora se o pessoal tiver paciência para ouvir tem muita coisa para a gente falar ainda as técnicas que foram incorporadas né sim então nossa quanta coisa a CETESB trouxe muitas técnicas a Jamil acompanhou um pouco isso os primeiros equipamentos de geofísica que foram adquiridos no Brasil de ponta a CETESB que adquiriu georradar o M31 o M34 o M39 e então a CETESB sempre foi uma precursora de tecnologia hoje não tem mais sentido ela fazer esse papel a quantidade de empresas que a gente tem atuando no mercado não faz muito sentido mas na época ela teve esse papel também foi muito legal uma hora a gente fala sobre isso legal bom obrigado cara olha obrigado por ter vindo obrigado 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 a todo mundo que ouviu a gente aí que desculpa a live longa mas acho que tinha bastante história pra contar né quem não viu isso aqui vai ficar gravado pode acompanhar no futuro aí obrigado pessoal obrigado Rodrigão valeu Marcão obrigado a você os amigos aqui eu não sei mas nós nos vemos sábado que vem no SENAC né a história continua virtual ainda ainda é virtual obrigado obrigado Rodrigo boa semana pra todos abração tchau tchau